Bom dia a todos. Eu sei que ainda tem algumas pessoas entrando, mas passou o tempo regimental aqui de meia hora para a gente iniciar. Vou iniciar os trabalhos. Declaro aberta a sessão da Comissão de Servidores Públicos com vistas a tratarmos dos concursos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Quero chamar para compor a mesa aqui o Coronel Marcos Moraes, Coronel Bucassiz, ao Capitã Renan Marques também, já contando com a presença do Subsecretário de Estado da Casa Civil, doutor Adilson. Cumprimentar todos os bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro na figura do meu irmão bombeiro militar Ronald Generoso, figura histórica da corporação. Teve mais de 13 anos servindo diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, assessor direto do presidente Bolsonaro. Figura que eu tenho muita honra de estar comigo aí, me assessorando, me ajudando. Grande defensor da tropa. Quero também manifestar o carinho e a boa relação com o Coronel Leandro Monteiro. Tem feito um diálogo constante, permanente, reto, objetivo. O Coronel Leandro está em missão oficial pelo Corpo de Bombeiros Fora do Brasil. Se mostrou preocupado com a realização da audiência sem a presença dele. Ele cogitou até uma mudança de data, não obstante a boa representação aqui do Corpo de Bombeiros, que afinal são os coronéis que tratam da temática nossa. E eu prontamente disse ao Coronel Leandro que nós estaríamos muito tranquilos para debater os temas todos aqui. Ele tem se mostrado um grande aliado aí na busca de soluções. Tanto é que formamos uma turma recentemente agora, fruto do trabalho da comissão, fruto da lei que suspendeu a validade do concurso público. E o Corpo de Bombeiros já de antemão, sei que vai ser a palavra dos coronéis, mas tem o desejo de aumentar a tropa, tem déficit operacional, tem necessidade, tem o anseio de superar todas as questões relacionadas a concurso, até para realizar novos concursos. Então, esse é o desejo que eu tenho percebido por parte da tropa, do comando da tropa. Então, fica aqui a minha saudação, o meu abraço e não poderia deixar de externar esse diálogo que tenho tido com o Coronel Leandro. Assim como quero destacar outros deputados da casa aqui que têm atuado. A própria deputada Marta Rocha acabou de me ligar dizendo que está chegando também, tem atuado diretamente nessa questão. E quero, em primeiro lugar, passar a palavra aqui para a Casa Civil, para o doutor Adilson, que tem sido um grande aliado nosso também na busca de soluções jurídicas para que a gente resolva todos os concursos que estão em aberto. Quando o governador Cláudio Castro assume o mandato em definitivo, a gente fica quase duas horas ao telefone, numa ligação dele, pedindo que eu explicasse ponto a ponto como estavam cada concurso. E a orientação dele foi, olha, havendo possibilidade jurídica que não o exponha perante o TCE, perante o judiciário, ele tem mostrado o desejo do governo de resolver os problemas e tem acontecido assim. Já foram mais de 6 mil servidores que, fruto do trabalho da comissão, seja na área de segurança, da saúde, da educação, a gente conseguiu efetivamente a posse. Obviamente, graças ao empenho do governador e eu personifico todo esse empenho, não só na Casa Civil, o secretário Nicola, mas, sobretudo, na figura do doutor Adilson, que tem buscado, primeiro, ressuscitar todos os processos que estavam hibernando, mas buscar a solução, inclusive com vistas à realização de um TAF amplo para várias carreiras. Tem buscado uma solução com as universidades, a gente está buscando a solução jurídica para a realização do TAF amplo, lembrando que o motivo da gente estar aqui conversando é a lei de 2019, de minha autoria, aprovada por unanimidade aqui nessa Casa, que suspende a validade do concurso público. Então, isso permite que a gente esteja aqui conversando em cima de um aspecto jurídico. E, mais recentemente, uma lei minha e da deputada Marta Rocha, que acaba com a cláusula de barreira, seguindo a inteligência e a decisão do STF, que aquele que fez concurso público tem que seguir todas as etapas e estar apto para, assim que tenha a vaga, ser efetivamente chamado, que é o que a gente pretende. Então, nessa linha, e de forma muito objetiva, depois eu vou falar aqui dos concursos que a gente vai debater, mas passar a palavra brevemente aqui para o doutor Adilson, que tem um compromisso no consulado dos Estados Unidos, mas é importante a sua presença, principalmente para asseverar todo esse compromisso do governador e todo o esforço que o senhor e a Casa Civil têm tido. Então, muito obrigado mais uma vez, meu irmão, pela presença sempre. Agradeço de verdade. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o senhor e parabenizar pelo brilhante trabalho à frente dessa comissão em busca de soluções em razão dos concursos que vêm se enrolando ao longo de tantos anos. Cumprimentando também o nosso coronel Bucassiz, grande parceiro. E, presidente, gostaria de reafirmar a posição da Casa Civil aqui na busca das soluções de todas as matérias encaminhadas pela comissão e ressaltando exatamente essa posição do governador no sentido de que buscando sempre a solução amparada juridicamente para dar conforto tanto para o governo quanto também para os concursandos, para que não haja no futuro nenhuma nulidade ou nenhum outro revés. E, no mais, desejar a todos uma boa sorte. Presidente, um excelente dia. Obrigado pela compreensão. Infelizmente, eu não posso continuar aqui na sessão em razão de compromissos anteriormente assumidos. Bom dia a todos. Obrigado, agradeço. Antes de passar a palavra para o Corpo de Bombeiros, vou fazer uma breve leitura, enquanto ainda conto com a presença do senhor. Vou cantar aqui alguns concursos que estão em aberto e atualizar o status atual por conta das diligências que a gente tem feito em razão da comissão, o que a gente avançou, o que está estagnado, o que a gente pode avançar mais, que é o objetivo dessa audiência. Na verdade, é uma audiência de trabalho, não é para blá, 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 é conversa fiada, é para a gente tentar traçar alguma estratégia aqui e avançar e dar um passo a mais, ver qual é a pendência efetiva e tentar avançar alguma coisa em cada um dos concursos. Vou fazer um breve relato aqui, de forma muito objetiva. Soldado motorista do ano de 2002, existe um PL de autoria do deputado Marcos Milha, que é o PL 3540. Na verdade, a diligência que nós aguardávamos era a realização da audiência pública e tentar estabelecer aqui alguma linha de trabalho. É importante, já com esse dado, e deixando claro para os senhores, a gente, num dia de uma realização de uma audiência aqui, em parceria com a presidência da Casa, com outras comissões, com a própria Casa Civil, a gente estabeleceu aqui um critério de inovar, que foi algo inédito no Brasil, que foi a realização das declarações de interesse, de manifestação de interesse. Obviamente, essas declarações, elas não têm o condão, a missão e nem a competência de dar vaga para ninguém, de chamar ninguém oficialmente, mas servem para desmistificar algo que nós, desde que começamos esse trabalho há três anos atrás, sempre ouvíamos. Olha, esse concurso é impossível porque são milhares de pessoas, vai criar um mal-estar tremendo, vai criar um desarranjo na administração pública. Então, na verdade, esse número acaba pacificando e que a gente tem uma estimativa real de quantas pessoas estão envolvidas em cada sertanejo. Então, nesse concurso de soldado motorista de 2002, 266 pessoas manifestaram interesse. Na sequência, nós temos o concurso de condutor de viaturas de 2012, que se enquadraria nessa questão do tafão. Tem um projeto com base no projeto de lei, tem um projeto de lei também, o 2617-2020. 90 pessoas responderam à manifestação de interesse. Soldado combatente, 2014. Também se enquadra na hipótese que a gente está trabalhando com a Casa Civil, o arcabouço jurídico da realização do tafão. Existe um projeto de lei que é o 2618-2020, de minha autoria, do deputado Dauari, Bruno Dauari. 120 pessoas responderam na manifestação de interesse. Técnico de enfermagem, em 2014. Convocação para o curso é o caso daqueles 13 candidatos que a gente já discutiu em audiências anteriores, que sumiram na publicação do Diário Oficial, por mais estapafúrdico que isso possa parecer. Também existe um projeto de lei que é o 2618-2020, de minha autoria e também do deputado Bruno Dauari. E 79 pessoas responderam ao edital de manifestação de interesse. Guarda-vidas de 2015. Também se enquadra na hipótese, na possibilidade de um taf amplo. Existe um projeto de lei também de caráter autorizativo, que é o 2620-2020, de minha autoria. 111 pessoas manifestaram interesse no certame. Temos o concurso CFO 2021, que estamos ali num embrólio junto à PGE, aquele caso da UERJ, um caso emblemático, uma covardia que aconteceu. E, de fato, conversei com o procurador Bruno Dubê, existem alguns aspectos jurídicos, de fato, de superar a validade do concurso, mas, diante da aberração jurídica que se estabeleceu, talvez culpa da UERJ, enfim, a gente tem que estabelecer, culpa do próprio Corpo de Bombeiros. Haja vista que foi o próprio Corpo de Bombeiros que encaminhou para a UERJ. Mas é necessário, por uma questão de justiça, a gente tentar algum caminho administrativo, partindo do pressuposto que a própria administração pode rever ser usado a qualquer tempo, a gente estabelecer algum diálogo aqui com a PGE, com a intervenência da Casa Civil e, obviamente, do Corpo de Bombeiros, para dar uma solução definitiva a isso. São 15 pessoas apenas, e é uma questão importante. Depois, nós temos a questão do... Shoai 2021 e 2022, que também conversei com uma comissão e garantir que abordaríamos o assunto aqui na audiência pública. Temos aqui representação do concurso de soldado, condutor de viaturas, combatente, técnico de enfermagem, guarda-vidas, CFO, e também o Valber aqui representando o Shoai 2021-2022. E temos aqui na figura do meu amigo Marcelo, o caso emblemático que a gente já vem tratando também a muitas audiências. Então, muito obrigado, servidor da casa. Obrigado pela tua presença mais uma vez, pela tua obstinação. E, obviamente, a gente vai tentar traçar mais alguma diretriz, avançar, dar mais um passo nessa perspectiva. Quero deixar claro algo que eu venho falando para todas as audiências que a gente vem fazendo. Fizemos uma recentemente da Polícia Civil, também com vistas à realização do Tafão. A gente tem um impeditivo, que é o impeditivo da lei eleitoral, que agora, no dia 30, não pode haver no Brasil nenhuma posse, nenhum chamamento, nenhuma nomeação, ainda que em cargo de comissão, porque esbarra na legislação eleitoral. Mas isso não impede que nós avancemos nas questões administrativas, que a gente possa realizar etapas do concurso, que a gente possa avançar em todos os processos administrativos, para, uma vez superado o calendário eleitoral, que a gente possa dar um fim a essa questão. Quero dizer que escuto muita palhaçada na internet, muita gracinha na internet. Só dois aspectos aproveitando sua presença ainda. Em primeiro lugar, todos já sabem a trajetória e do porquê que eu comecei a me dedicar ao concurso público com êxito. Como disse, foram mais de 6 mil chamados ao longo desse trabalho na frente da Comissão de Servidores Públicos. Logo que assumi o mandato, recebi inúmeras comissões que ficavam peligrinando aqui na porta da Assembleia Legislativa, nas galerias do Palácio Tiradentes, nas sessões legislativas, de diversos concursos, diversas carreiras, não só da segurança pública. Tem muito deputado que faz graça, tira foto fazendo arminha, bota bandeira, bota na rede social e não tem o menor conhecimento do que está acontecendo de verdade. Falo isso sem o menor constrangimento com os demais colegas aqui na casa. No entanto, comecei a trabalhar para um concurso pontual, o coronel Bucacis, da Polícia Civil. A gente aprovou uma lei que suspende a validade do concurso. A deputada Marta Rocha chegou num momento absolutamente oportuno, pediu a cadeira aqui para a deputada Marta Rocha compor a mesa conosco. Deputada, vem para cá. Vem para cá, vem para cá, deputada. E aí, o Adilson da Casa Civil, se a senhora puder substituí-lo, o Adilson está em saída na reunião com o consulado americano. A deputada Marta Rocha veio de vermelho aí, parcialmente, em homenagem ao Corpo de Bombeiros. Aliás, presidente, me permita que quer pedir aos comandantes aqui do Corpo de Bombeiros que transmitam ao secretário da Defesa Civil como está bonito esse auditório todo de vermelho. Não só ele, como o governador, vai receber um overpost aí de mensagens e, sem dúvida nenhuma, de fotografias aí. Mas, como eu dizia, a gente, quando eu chego aqui na legislatura, eu encontrei alguns deputados que faziam a pauta e sempre cito a deputada Marta Rocha, que sempre foi uma defensora do concurso como um todo e do servidor público, obviamente, das carreiras de segurança, delegada de polícia, chefe da Polícia Civil e uma deputada muito atuante aqui na casa. Então, a gente somou forças, conseguimos alguns avanços, como aprovar a lei que suspende a validade dos concursos, que, sem ela, a gente não estaria aqui falando de concursos que, em tese, já teriam perdido a validade. Na sequência, a gente teve algum êxito, começando pela Polícia Civil, como falei anteriormente. Mais recentemente, aprovamos juntos um projeto que segue a inteligência do STF acabando com a cláusula de barreira, que é mais um elemento de força, mais uma ferramenta que a gente tem para dar o alicerce jurídico necessário ao chamamento, mas digo, sem menor constrangimento com demais colegas nessa casa, que tem muito deputado que quer surfar na onda, quer fazer graça em cima do que a gente está fazendo, que é desgastante, é chato, o resultado não é imediato, são inúmeras audiências, aí a gente supera uma barreira, tem um parecer da PGE impedindo o chamamento, a gente vai lá, dialoga com a PGE, muda o entendimento, depois esbarra com uma questão orçamentária, a gente espera seis meses por ocasião da confecção da lei orçamentária, coloca uma emenda destinando uma rubrica ali para garantir o chamamento, ou vai no fundo especial da Assembleia Legislativa e garante recursos, como fizemos no caso da CEAP, são inúmeras barreiras, as coisas vão surgindo, é um embrólio, é uma teia jurídica para o chamamento efetivo, porque obviamente todo mundo tenta se cercar para não incorrer em uma improbidade administrativa, em um crime de responsabilidade, obviamente existe a vontade política, mas isso se supera dessa forma, já não é a primeira e não será a última vez que a gente está aqui reunido, sempre com o público presente, num auditório bonito, lotado, a gente mantém um diálogo permanente, como tem feito aqui com o comando do Corpo de Bombeiros, e vai conseguindo galgar aí, superar os obstáculos. Então, eu falo isso de forma objetiva, porque é mais uma etapa dessa, que não tem solução, obviamente que a gente está no ano eleitoral e seria leviando da nossa parte, não ver um auditório, uma temática que é nossa e ter uma expectativa de ter uma boa relação, de eventualmente contar com o apoio, com toda a confiança dos senhores e das senhoras no trabalho que a gente vem fazendo, agora, é necessário que a gente estabeleça aqui uma relação, em primeiro lugar, de trabalho, que a gente está tentando fazer mais uma vez unificar os discursos aqui, ouvir do Corpo de Bombeiros o que está pegando na linguagem militar, o que está acontecendo, o que a gente pode colaborar, quais autoridades a gente pode chamar para o diálogo, como já chamamos o Ministério Público em outras ocasiões, como já chamamos a PGE, sempre que é necessário superar algum entrave, como eu vejo aqui o CFO, a gente tem que chamar a PGE, e sem dúvida nenhuma, essas audiências servem para manter vivo o tema, porque tudo que se discute passa o tempo e não se resolve, a tendência é que vá caindo no ostracismo, no esquecimento, e o que a gente tem feito aqui é não deixar o assunto morrer. Repito, tivemos êxito na Polícia Civil, tivemos êxito no Corpo de Bombeiros Militar nessa última formatura, de um concurso que estava supostamente esquecido, tivemos êxito com a Polícia Civil, tivemos êxito com a CEAP, agora soube do subsecretário de chamamento do concurso do Degase, que foi outro objeto nosso aqui de discussão, então a gente tem avançado e a perspectiva nossa e a esperança é que com essa lei que suspende a cláusula de barreira, a gente possa solucionar de pronto aqui alguns concursos partindo por um tafão amplo e que a gente possa avançar ainda mais e diminuir as nossas pendências aqui e fazer justiça que o lugar de quem se dedica, quem está aprovado e quem tem há tanto tempo com tanta obstinação, sem dúvida nenhuma, serão servidores dedicados para a população do Rio de Janeiro. Então, a gente não vai sossegar e permaneceremos incansáveis até o dia da posse dos senhores. Esse é o compromisso que eu faço em nome da comissão, em nome do meu mandato, sem dúvida nenhuma, em nome do mandato da deputada Marta Rocha. Deputada, eu fiz, obrigado pela confiança. Eu fiz um apanhado aqui dos concursos que a gente está debatendo, não passei a palavra ainda para o Corpo de Bombeiros. Prefigo que passe a palavra. Se a senhora quer fazer a palavra, eu prefiro que passe a palavra ao Corpo de Bombeiros e depois nós possamos fazer algumas indagações pontuais. Perfeito. Então, vou passar a palavra ao Corpo de Bombeiros como queiram, coronel. Quem fizer, fique à vontade. Está em casa, coronel Bocacis, o senhor que determina o modus operandi. Agradecendo a sua presença mais uma vez, sempre nos recebe lá com muita gentileza, muita cortesia, muita amabilidade. Excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Amorim, excelentíssima senhora deputada Marta Rocha, bom dia. Bom dia, senhoras e senhores aqui presentes. Sou coronel Bocacis, subchefe administrativo do Estado maior geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui representando o nosso secretário de Estado de Defesa Civil e comandante geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Leandro Monteiro. É importante destacar a luta dos nossos deputados para que não só nós possamos suprir as necessidades de efetivo da corporação, como também atender aos anseios e, for o caso, fazer justiça para que todos os senhores possam, de fato, ser efetivados na carreira. Então, essa briga, e se nós estamos aqui hoje e algumas vitórias foram conquistadas, como disse o deputado Rodrigo Amorim, e é verdade, nós temos agora recém-formados 94 combatentes, 11 soldados motoristas se formando agora dia 26 de junho, e essa briga tem sido constante dos deputados e, obviamente, que o nosso secretário, o Coronel Leandro Monteiro, ele tem uma preocupação muito grande no diálogo, no trato, tanto com a Assembleia, no trato, nos níveis de governo, e no trato com a sociedade de uma maneira geral para que nós não somente possamos atender as necessidades do Corpo de Bombeiros, mas ouvir os anseios e os pleitos daqueles que nos procuram. E, desta forma, o Coronel Marco Moraes, diretor-geral de pessoal, e o Capitão Renan, que trata da parte de concursos, eles têm recebido com uma grande frequência a todos aqueles que estão buscando sanar dúvidas. Então, o Corpo de Bombeiros procura ouvir não só a coletividade, mas as individualidades, para que nós possamos entender os fatos passados e possamos estar discutindo com esta Casa, com a Procuradoria-Geral do Estado, com a Casa Civil, com o Tribunal de Contas do Estado, para que nós tenhamos responsabilidade, para que nós possamos tomar as decisões corretas. Então, com base nessa preocupação do nosso Coronel Leandro Monteiro, nós estamos aqui presentes. O Coronel Marco Moraes, que é o titular da pasta de pessoal, junto com o Capitão Renan Marques, nós estaremos aqui para poder ouvir, não só nessa audiência pública, todas as necessidades e anseios, como também manter abertas as portas da Diretoria-Geral de Pessoal, para que nós possamos continuar tratando do tema, até nós chegarmos a um denominador comum. Muito obrigado. Obrigado, Coronel. Passar a palavra, então, para o Coronel Marcos Moraes. Obrigado. e agradecer a presença mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Novamente, cumprimentar o deputado Rodrigo Amorim, que é incansável na luta junto com a deputada Marta Rocha, na labuta do concurso público do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou me ater mais à parte um pouco mais técnica. O Renan está aqui para dar um suporte e dizer a vocês o seguinte. esquecer essa história do nós contra vocês, que não existe isso. A gente sabe da nossa necessidade. Todas as comissões que foram procurar, que eu já reconheci de frente aqui, já reconheci alguns, o menino do CFO, os militares aqui do guarda-via, do motorista, que tem sempre lá procurar tirar algumas dúvidas. Só que é uma luta, conforme falou o deputado, incansável. E a gente precisa muito da segurança jurídica para que, no futuro, a gente não responda por nada que tenha feito no passado, que acaba que a gente nem participou desses concursos. A gente fez uma relação dos problemas que a gente está encontrando e das possíveis soluções. Tivemos uma reunião recente, um mês atrás, com a comissão dos guarda-vidas, junto com o comandante. Esse processo está andando. Acho que eu prefiro começar pelo CFO, porque é o concurso que, infelizmente, tem uma resposta não muito agradável, visto que o próprio deputado Rodrigo Amorio já adiantou sobre a inviabilidade do concurso com a PGE, em parecer da PGE. Então, a gente vai ter que buscar outro caminho e aí vai ser trazer informações para a gente tentar buscar essa solução de vocês. Então, vou passar aqui... Deixa eu botar a minha coisa aqui. Eu vou começar pelos soldados motoristas, que foi... Mas, antes disso, eu vou fazer um apanhado geral. Tudo começou com as 300 vagas lá atrás autorizadas pelo governador. E aí, começou esse questionamento sobre a inclusão dos senhores dos concursos anteriores no cargo. No concurso de 2012 dos motoristas, eram 100 vagas e foram chamados 400 para as etapas. Desses 400, eu vou falar diretamente do concurso de 2021, sobraram só nove que foram cursar e estão se formando. Se formaram já. De combatente, eu tinha 400 foram convocados 1.200 e, nesse apanhado geral, 106 em 2021 se formaram. De forma que, se eu fizer a subtração dessas vagas, e aí eu vou explicar o porquê, elas sobraram... Eu tenho 114 vagas hoje disponíveis para serem preenchidas. A questão é de mais chamar mais gente, a gente vai ter que buscar essas outras vagas. 114 vagas eu tenho. embora o pessoal que está somando aí, 106 mais 9, mas a gente teve que fazer uma compensação medida compensatória de 71 dessas vagas para transformar para 40 vagas de CFO, que é uma necessidade que a corporação tem de realização de concurso de CFO. O senhor poderia discriminar essas 114 vagas? 114 vagas? Não, essas 114 vagas são para soldados. Só soldados? Independente de ser combatente ou motorista, ou guarda-vida. Não é... Tá. Tá? 114 vagas que sobraram. E aí a gente tem alguns problemas. Concurso de motoristas. A empresa que foi a vencedora no certame e realizou o certame, ela fechou. De modo que lá, no início do concurso, a gente não tem as publicações, as listas, publicadas em DO. E como a gente... Como a empresa fechou e não existe mais o site, a gente não consegue recuperar essa lista. A lista que a gente tem, e aí não fazendo juízo de valor com ninguém, são as que os candidatos trazem. Então, a gente precisa construir um caminho para tentar... O que é uma reunião de trabalho? Fique à vontade de... Posso interromper? Claro. Então, vamos lá. Eu mesma tive a oportunidade de conversar com o coronel Polido, chefe de gabinete, sobre essa questão. Na ocasião, nós até nos reportamos a um problema que aconteceu aqui em 2015, que era o concurso de soldado da Polícia Militar, que a escolha da empresa não foi a mais adequada. Exatos. Exatos. Obrigada, deputado Rodrigo. E, com isso, nós fizemos um movimento e, naquela ocasião, estava nessa atuação o deputado Flávio Bolsonaro, eu, o deputado Paulo Ramos, Isaquiel Teixeira e Bruno Dauari, nós fomos ao Ministério Público e conseguimos fazer um termo de ajuste de conduta. O deputado Rodrigo Amorim, muito atento a essa questão, enviou um ofício ao Ministério Público. E o Ministério Público, eu tive uma reunião na semana passada, busquei informações com a procuradora, a doutora Glaucia, o Ministério Público, o Ministério Público já está movimentando, deputado Rodrigo, uma ação, fez um chamamento à empresa, é Fê o quê o nome da empresa? FUNCEFET. 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 administração, até porque eu já fui ordenadora de despesas e sei o quanto isso é preocupante, eu consigo entender que não foi uma ação movida pela gestão do comandante Leandro, mas foi uma ação movida pelo corpo de bombeiros. Então, a mim, é muito desconfortável esse argumento, nem fomos nós que fizemos certo, não foi essa a administração, mas foi o corpo de bombeiros. Então, me parece que o corpo de bombeiros tem que buscar uma tentativa de solução. Então, qual era a proposta que eu queria fazer, deputado Rodrigo Mourinho? Que a Comissão de Servidores Públicos procurasse, na semana que vem, através de vossa excelência, eu lhe passo todos os telefones, à procuradora, doutora Glaucia, para buscar uma reunião, ainda em julho, ou na semana que vem, se for possível, com o corpo de bombeiros e com o MP, para saber o desdobramento desse ofício muito bem feito por vossa excelência. Porque, assim, o corpo de bombeiros não tem como resolver, mas a gente precisa se movimentar para buscar a solução. Então, eu queria ver se a gente conseguia deixar isso aqui firmado com o corpo de bombeiros, para a gente buscar. E, a partir daí, por mais que essas 114 vagas sejam todas destinadas a soldados, e, por mais que vá, é da atribuição e é pertinente o corpo de bombeiros dizer aonde deseja essas vagas, mas se a gente, pelo menos, pudesse saber, olha, serão tantas vagas para motoristas, serão tantas vagas para guarda-vidas, serão, assim, para a gente ter uma ideia e até também para as pessoas terem clareza de até onde nós vamos poder ir. Quer dizer, temos 114 vagas, então vamos trabalhar para a efetividade das 114 vagas. Não sei se o coronel Marco quer contribuir. Entendi, senhora. Perfeito, doutora. De forma alguma, a gente está se esquivando da responsabilidade do corpo de bombeiros, só que a gente precisa dar passos em segurança para que não recaia sobre os ombros de quem está na administração agora, mas entendo e concordo com a senhora, a gente precisa avançar nessa questão. Sobre a distribuição das 114 vagas, estamos trabalhando em cima disso, de forma que a gente precisa e o comandante, na reunião que teve com os guarda-vidas, pediu para que a gente alavancasse essa situação. Então, são 28 vagas... Desculpa. Quantos vagas? São 28 vagas disponíveis para os guarda-vidas. A gente vai fazer a convocação de acordo com o edital, respeitando sempre o edital. E a gente não consegue fazer essa previsão porque a gente não sabe nem se vai preencher as demais vagas. Mas, então, deixo um compromisso aqui até firmado pelo coronel Leandro. E já está em andamento o processo, depois eu passo o número para quem desejar, do SEI, sobre essa autorização. Já foi autorizado, só que a gente está esbarrando na publicação, na homologação do plano, que essa semana até tivemos uma boa notícia que vai ser homologada. Sobre cabo técnico e enfermagem, para a gente fazer essa distribuição das vagas, vai ter que fazer algo semelhante ao que nós fizemos com o CFO, que é fazer a medida compensatória, transformar as vagas de soldado para cabo. E isso aí acaba que diminui o número de vagas, porque... Qual concurso é esse? De cabo técnico e enfermagem. Só que recai na mesma situação e é da listagem. O deputado Rodrigo Amorim já deu essa... Já externou esse problema aqui e a gente tem que buscar essa solução para esse problema. Acho que eu já elenquei todos os... Então, vamos lá. Motorista. Está firmado o nosso acordo que o presidente busca a reunião e o corpo de bombeiro... Motorista e... Posso pedir para acrescentar o cabo técnico e enfermagem, porque a gente teve problema com essa relação também. É o mesmo problema da listagem da FUNCEFET. É o mesmo problema da FUNCEFET. Então, nessa reunião se consegue, em tese, resolver duas questões. E o próximo é guarda-vidas. Guarda-vidas. A gente tem 28 vagas. Teve a reunião com a comissão. O comandante Leandro Monteiro recebeu. E ele pediu que a gente iniciasse esse processo. Já iniciou esse processo. Tivemos uma resposta da autorização das vagas mediante a aprovação do plano. Recuperação fiscal. Exato. Já foi... Acho que isso está vencido. Mas essa do guarda-vidas, concurso de 2015, foi uma que teve formatura recente. Não, não. Foi motorista. Esse concurso de 2015, 111 candidatos responderam ao edital de chamamento. Tem 28 vagas para... posse imediata. Claro. Pois não. Peraí, peraí, peraí. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Queria fazer um parêntese. Nessas 28 vagas que, se me permite, eu, inclusive, tive com o Coronel Moraes, que nos atendeu, inclusive, muito bem. Obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo por tudo que vem fazendo. deputada Marta Rocha. Muito bom dia. Essas 28 vagas que o Coronel coloca, elas são referentes a 2019. O que aconteceu, deputada? O que aconteceu, deputado? Em 2019, antes de 2019, quando teve a intervenção militar no Rio de Janeiro, teve uma reunião com o Coronel Braga Neto. Eram 153 aprovados em cadastro de reserva com a documentação entregue. Essas vagas foram solicitadas para o Coronel Braga Neto para que fossem preenchidas pelos candidatos que já haviam entregue a documentação. Em 2015, em 2015, esses candidatos entregaram. Foram feitos os chamamentos, só que essas 28 vagas não foram preenchidas. Eu explico por que não foram preenchidas. Porque haviam candidatos da Ampla e candidatos da Cota. Os candidatos da Cota que estão com a documentação entregue não podiam preencher as vagas que eram da Ampla. E o que aconteceu? O Corpo de Bombeiro não fez um novo chamamento para as 28 vagas porque esbarrou no parecer da Procuradoria, que V. Exª fez com que isso mudasse. O parecer é favorável, o concurso está na validade. E esse chamamento não aconteceu em 2019 porque o Corpo de Bombeiro se colocou dessa forma. Falou, olha, eu vou chamar os 153, mas não foram preenchidas essas 28 vagas porque tinham que ser por Ampla. e não tinha mais Ampla com a documentação entregue. Não podia chamar porque a Procuradoria dizia que não estava na validade. Até por causa disso. E foi mudado esse entendimento e, mesmo assim, as 28 vagas não foram ainda preenchidas. Aí a gente vai falar em milhões de situações do regime de recuperação fiscal. Só que, veja bem, essas vagas foram aprovadas em 2019 no meio do regime de recuperação fiscal aprovada pela Secretaria de Fazenda. O que que isso ainda esbarra? Estão abertas até hoje. Exato. E o que que isso ainda esbarra? Ah, mas a gente tem um esbarramento na Secretaria de Fazenda. Ah, era a Procuradoria. Procuradoria está a favor. A Secretaria já deu o aval. Por que que não preencheu? E acrescente-se a isso que estamos no mesmo período do mesmo governo. Exato. Vale ressaltar que agora a gente brigava por conta do regime de recuperação fiscal que agora foi prorrogado. Então, a gente tem que discutir mais ainda. E foi o que eu falei para o Coronel Moraes e para o Comandante Leandro Monteiro que, mais uma vez, eu declaro, nos recebeu muito bem. Assim como o Rodrigo nos recebe muito bem. Como todos vocês nos tratam muito bem. Só que existe uma situação que é um impasse que é como se fosse uma parede branca. Está todo mundo em frente de uma coisa transparente e ninguém ultrapassa porque parece que não quer. Não me entenda mal, Coronel. Não ache que eu digo que o bombeiro é contra nós. Não somos contra o bombeiro. Pelo contrário, nós estamos a favor do bombeiro e diante de um amparo jurídico. Porque, se as vagas estão autorizadas pela Secretaria de Fazenda em 2019, se foi autorizado pela Procuradoria que o concurso está na validade, essas 28 não estão sendo dadas, deputado. Ah, nós temos 28 vagas. Não, essas 28 vagas não foram preenchidas. o que vai ser dado daqui para frente. Essas 114 vagas não estão no buraco de todos os concursos aqui. O tafão é algo necessário até para a gente limar logo quem está preparado e quem não está. E ter, assim como o amparo do parecer, do chamamento de interesse, ter, de fato, quem está apto e aí seguir para uma linha de raciocínio. Então, para finalizar, essas 28 vagas não estão sendo dadas, elas só bastam ser cumpridas. Assim como essas 114 que eram 193 e viraram, e aí me permita acrescentar algo que eu não tenho conhecimento, mas que vem no meu raciocínio jurídico, eles tinham 193 vagas que sobraram das 300 de 2021. Pegaram 70 para virar 40 de oficial. E, mesmo assim, os concursos de soldados não são preenchidos, não são revertidos. Nada contra os oficiais, pelo contrário, até porque o camarada de oficial, que são 14, estão brigando para entrar por um erro bizarro, como disse o deputado Rodrigo Amorim. Se foi da UERJ, se foi do Corpo de Bombeiro, ele não tem nada a ver. Eu não estou aqui para falar por ele, mas eu coloquei ele no assunto porque eu estou falando desse determinado assunto. Então, assim, além de tudo, pegam vagas de 2021 autorizadas para soldado e viram para oficial sem olhar para os soldados, sem olhar para os concursos que estão na validade. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Eu, por fim, eu queria... Me permita se eu cortei, Rodrigo. Não, você fez. Está sendo muito preciso. Eu precisava colocar esse raciocínio porque eu sou uma pessoa que estou cansada. Eu tenho dois filhos, eu tenho 32 anos, eu fiz o concurso com 25. Eu sei que eu tenho o meu direito. Estou me formando em direito esse ano e parei para estudar o meu concurso. Administração pública. Eu não estou falando aqui. Eu não trouxe nenhum papel, deputado. Eu sei tudo aqui. Eu estudei para estar aqui. O Rodrigo sabe disso. O quanto a gente se dedica para ajudar a doutora Patrícia. O coronel sabe que a gente tem conhecimento do assunto. Os números todos que a gente está falando aqui a gente tem em diário oficial. Isso pode ser colocado. Mas, por fim, eu queria dizer aos senhores, o soldado, o praça do corpo de bombeiro precisa ser olhado, precisa ser visto. Já tem um concurso para o oficial do ano que vem. E o concurso de soldado não é resolvido. O TAF, e aí eu pego as palavras do deputado na audiência pública da Polícia Civil, que eu acompanhei. O TAF, o TAFão, não aumenta o número de vagas. Pelo contrário. Pelo contrário. Vai diminuir. Vai reduzir o universo. Exato. Ele é algo extremamente necessário. ainda mais agora como a gente conseguiu para a prorrogação do regime de recuperação fiscal. O déficit do corpo de bombeiro é gigantesco. O Leandro Monteiro, ele colocou para a gente à audiência pública 547 cargos de vacância em outubro. Deputado, imagina agora. O temporário não deu certo. Tem 66 para fazer o curso de formação para a Guarda da Vida. A gente tem um verão aí. Agora, se Deus quiser, sem a pandemia, de fato, com tudo acalmando, o turismo chegando. Então, por fim, eu queria finalizar dessa forma. As 28 vagas não estão sendo dadas. Elas têm que ser preenchidas, já deveriam ser preenchidas. E a gente precisa que esse tafão aconteça para todos que estão aqui. Todos os aprovados precisam acabar com esse anseio. A gente está cansado. É muito, é muito desgastante, deputado. Peregrinar pela lésia, Rodrigo, é desgastante, cara. Ser recebido por vocês, saber que a agenda de vocês é gigantesca, é muito desgastante. Para vocês, imagina para nós, são sete anos. Então, a gente está vendo aí o concurso da Polícia Civil, muito por vocês, ser solucionado. Já foi dobrado o número de vagas para a Polícia Civil. E o corpo de bombeiro, vamos solucionar. Eu acho que agora, de fato, quem vai salvar a vida são os senhores. Muito bom. Olha, quero parabenizar pela, pela, pedir uma salva de palmas aí, ó. Meu irmão, quero, quero te parabenizar, meu irmão. muito bom, meu irmão. olha, quero dizer que a tua, parabéns, quero dizer que o teu, o teu relato emocionado, mas, mas consciente, acho que é a síntese de todos os concursos que a gente narrou. Existem questões, eu vejo, o momento é esse, eu vejo a predisposição do Corpo de Bombeiros, eu vejo a predisposição do Governo do Estado, e aqui todo o embasamento que a gente dá, eu acho que não tem mais sentido a gente postergar a solução disso. concordo com os argumentos, de fato, não foi o Coronel Leandro, vejo muito zelo na administração, só que só chegar ao Comando Central, o Quartel General do Corpo de Bombeiros, se vê o zelo da administração, a forma como ele está conduzindo a gestão, talvez um marco na história da corporação. Não foi culpa, ao contrário, quando muitos desses concursos aconteceram, o Coronel Leandro ainda era capitão, major do Corpo de Bombeiros. Agora, a responsável é a instituição, então vamos tentar avançar de mãos dadas aqui para solucionar o problema real. Não tem sentido essas 28 vagas, a gente não chamar aqueles que estão adestritos ao concurso de 2015. Resolve essa questão. O que precisar de embasamento jurídico, a gente faz um esforço coletivo aqui com a PGE, com o Ministério Público, bota todo mundo na mesa, faz autorizativo, indicação legislativa. É o Parlamento Fluminense que fiscaliza o Executivo se a gente está falando que é para fazer. Quem mais vai falar o contrário? Acho que está todo mundo junto, irmanado nisso. Não tem sentido, não tem... Coronel Marcos de Manaus começa com uma frase muito boa, não tem um contra o outro aqui, está todo mundo do mesmo lado. E a corporação vai resolver os problemas e ainda vai faltar muita gente para fazer outro concurso no ano que vem. Porque o bombeiro precisa, está definhando. Um aspecto preciso, eu fui buscar números, é impressionante conversando com a Polícia Militar, especificamente no atendimento ao turista. Pode aparecer uma loucura que eu vou falar, mas o Corpo de Bombeiros tem um papel mais preponderante para o incremento do turismo que a própria Polícia Militar. Porque o atendimento de turistas vitimados em casos de violência, de assalto, é muito menor do que o número de afogados, turistas afogados na Praia do Rio de Janeiro. Então, o Salva Vida é mais importante para o fortalecimento do turismo em uma cidade litorânea como o Rio de Janeiro do que a própria Polícia Militar. Então, não tem sentido. A gente pode ter um Salva Vida de excelência. Estou vendo o esforço do Coronel Leandro ali na reconstrução do Salva Mar na Barra da Tijuca, na ampliação do trabalho, na compra de aeronaves. Então, não vejo lógica de a gente não resolver um problema de 28 vagas pré-existentes. realizar esse TAF que é lei, fazer um TAF amplo, porque é uma questão, nenhum deles aqui, se fizer uma enquete, nenhum aqui, ninguém aqui se esquiva de fazer um TAF. Ninguém. Até os que já fizeram, falam, olha, tem que fazer porque o guarda-vida é uma função perigosa de exposição, para tomar posse tem que fazer outro TAF. Ninguém se esquiva. Não tem uma voz que fale assim, vamos fazer TAF, vamos para a justiça brigar porque já fizemos. Pode fazer quantos TAFs for e pegar pesado no TAF. Faz o TAF em Mar Brabo, domingo, meio-dia, na Zona Oeste, num sol quente, todo mundo topa. Então, e mais, o TAF vai reduzir meritoriamente esse quantitativo que já é pequeno, nos surpreendeu, veja bem, nesses concursos todos que eu narrei, duzentos e poucas vagas nessa página aqui, onze aqui, e duzentos e poucos aqui, não são seiscentos, não são quinhentas pessoas. Fazendo um TAF vai reduzir ainda mais, vai sobrar 30% disso. É uma questão de justiça. Então, o apelo que eu faço, coronel Bucassiz, vamos fazer um esforço de resolver essas 28, vamos parar com o SEI daqui, porque eu sou vítima disso, o SEI vai, volta, vai, volta. Vamos fazer uma reunião ampla, chamar a PGE, dar o parecer, a gente dá o autorizativo, faz indicação legislativa, se compromete, assina junto, a gente fiscaliza e vamos matar essa questão, porque tem coisas que são mais complexas, mas tem coisas que são mais simples, e quando você resolve o simples, você diminui a quantidade de problemas graves para enfrentar. Deputada Marta Rocha. Não, eu queria corroborar o seu entendimento para dizer o seguinte, acho que está havendo um erro de avaliação por parte da Defesa Civil, dos Bombeiros, que é postergar o TAF. O TAF, como bem colocou o deputado Rodrigo Amorim, tem que ser, pelo contrário, é um instrumento de seleção. E, a partir do TAF, são 500 pessoas, isso pode ser feito em um final de semana. Não me parece que o governador ou a Secretaria de Fazenda vai trazer alguma dificuldade, o valor disso também não me parece que é nada exorbitante. O próprio corpo de bombeiros pode buscar apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, que também tem... Das universidades, do Exército Brasileiro. Do Exército Brasileiro, exatamente. Então, assim, eu acho que, talvez, na minha visão, tem um olhar estrábico por parte do Corpo de Bombeiros que está postergando a realização do TAF. E o TAF pode ser a grande ferramenta de seleção. e é também... Se eu estou perseguindo um concurso, eu sei que, a qualquer momento, eu tenho que fazer um TAF. Então, eu acho que não eles mesmos, os próprios candidatos, entendem isso. Então, quem não estiver preparado, lamento. Mas, se nós estamos perseguindo esse concurso, então, que se dê lá o grau de dificuldade que o Corpo de Bombeiros entenda que é necessário para fazer esse processo seletivo. Afinal de contas, se fez uma inscrição há sete anos atrás. Então, eu acho, assim, na linha do que o deputado Rodrigo Amorim, nosso presidente, colocou aqui com muita precisão, eu acho que o Corpo de Bombeiros tem que sair daqui, pelo menos com o compromisso, de resolver essas duas questões, o TAF e as 28. E vamos também trabalhar aqui, a comissão já se colocou aqui, junto ao Ministério Público, uma reunião com o Ministério Público, para ver a questão dos motoristas de 2012 e dos técnicos de enfermagem da área da saúde. Eu acho que, com isso, a gente esvazia 70% da inquietude que nos aflige nesses concursos. Então, assim, eu queria pedir ao Coronel Bucassiz, ao Coronel Marcos, sempre tão gentil, que saia daqui dizendo que o Poder Legislativo deseja isso. O que deseja? O TAF e as 28 e essas questões. Deputada Marta Rocha, só um segundo. Brilhante encaminhamento, de vossa excelência, brilhante encaminhamento. Não quero deixar, obviamente, que são nossos aliados, não quero deixar em saia justo de forma nenhuma. É sair daqui com uma mensagem, claro que a resposta não é agora, porque depende de uma questão hierárquica, do comando. Embora vossas excelências tenham a representatividade necessária, Coronel Bucassiz, Coronel Marco Moraes, mas o encaminhamento da deputada Marta Rocha é muito preciso e é a vontade do Legislativo hoje. Então, deixando assim, muito claro, na questão bem colocada pelo senhor, em relação à reunião com o Ministério Público, eu acho que a gente já tem o encaminhamento daqueles concursos que dependem da listagem do FUNCEFET, a gente já sai para os cabos técnicos de enfermagem e para superar a questão de motoristas. A gente, uma vez estabelecido, já foi um ofício da comissão, a gente já iniciou, já deflagrou esse processo junto ao MP, a deputada Marta Rocha já esteve presente, a gente já mandou o ofício, a comissão já diligenciou junto ao Ministério Público. Eu entendo a preocupação do Corpo de Bombeiros, não pode criar uma lista, mas estabelecer com o Ministério Público, a Assembleia, o PGE, numa reunião que eu vou me incumbir de marcar com a deputada Marta Rocha, com o MP, da gente criar um TAC, em termos de ajustamento de conduta, isso é simples de fazer, não precisa de muita burocracia, estabelece o critério, supera essa questão com a FUNCEFET. Então, assim, primeira missão, externando aqui o desejo da Assembleia, vamos tentar superar a FUNCEFET, que a gente já mata dois concursos, já tem caminho para dois concursos. O desejo da Assembleia Legislativa, resolver essa questão de injustiça de 28 vagas, porque estava pronto, não tinha outra discussão, não tinha regime, não tinha nada, a vaga está criada, está pronta, está aberta, não implica em mais absolutamente nada. Resolve essa questão de 28, uma vez resolvida essa questão de 28, a gente parte, e aí mata também 70, 80% dos concursos, e aí eu vou além. O Corpo de Bombeiros, que talvez seja, não é bajulação não, mas a força que a gente está com o trânsito mais dinâmico, mais amistoso, vai ajudar não só a resolver essa turma que está aqui, mas vai ser um passo para a gente servir, como a polícia serviu, a polícia serviu para a gente, no caso da Polícia Civil lá, dos pilotos de helicóptero, essa mudança que você se refere, do entendimento, do parecer da PGE, que a gente conseguiu, foi fruto do processo dos pilotos de helicóptero da Polícia Civil, em 2004. A gente mudou o entendimento da PGE, coronel. Se a gente parte com o Corpo de Bombeiros, que está mais maduro, para um TAF amplo, o Corpo de Bombeiros vai contribuir para resolver o problema da CEAP, por exemplo, que talvez seja a instituição que mais precise de um TAF amplo. Então, a gente parte de uma solução e quebrar paradigma. Olha, a referência vai ser o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros fez o TAF amplo, deu certo, diminuiu de X para X, em tanto percentual, e aí serve de modelo. O exemplo do Bombeiros serve de modelo para a gente resolver outros concursos. Então, o nosso apelo, aqui muito bem encaminhado para a deputada Marta Rocha, é levar para o comando da Força o seguinte, vamos resolver a questão da FUNCEFET em uma reunião com o Ministério Público, vamos resolver as 28 vagas e fazer aqui o TAF amplo. Acho que isso já mata 80% do problema e a gente pode se dedicar só às questões mais complexas, como, por exemplo, o CFO, problemas que são mais traumáticos, que tem que ir e voltar, depende do orçamento, porque isso aí está mais ou menos delimitado. Então, com todo carinho, acho que é uma reunião muito simples. Se eu puder levar esse nosso anseio, muito bem externado pela deputada Marta Rocha, acho que é uma grande solução. Deputado, pois não, pois não, fique à vontade. Deixa eu dar licença. Rapidamente aqui, vou aproveitar aqui a oportunidade para esclarecer, tentar esclarecer algumas dúvidas de vocês, principalmente, em relação a essa questão das 28 vagas, principalmente, porque pode realmente parecer que há alguma recalcitrância em relação a promover esse chamamento, mas eu posso dizer que não é o caso. O Corpo de Bombeiros instruiu o processo administrativo quando houve essa mudança de entendimento, até por iniciativa do nosso deputado. E, no meio do caminho, nós acabamos esbarrando numa mudança na lei de recuperação fiscal, que ocorreu em 2021. E, em suma, em via de regra, ela impediria que a administração pública promovesse o chamamento de servidores efetivos, a não ser os que estejam previstos no plano de recuperação fiscal ou que haja medida compensatória. Então, diante disso, desse entendimento até da Secretaria de Fazenda, na época, isso está no processo administrativo, todos aqui, acredito que alguns já tenham esse número de processo, quem não tiver, nós podemos disponibilizar tranquilamente. Então, estaria condicionado, hoje, fazer esse chamamento dessas 28 vagas que já foram previamente autorizadas, realmente, a homologação do plano, para a gente poder incidir num ato que é uma vedação do artigo 8º da Lei de Recuperação Fiscal. Como nós tivemos a notícia recente no anúncio do acerto acerca da homologação do plano, eu acredito que nós estamos perto de resolver essa questão, que isso vai simplificar que é o problema que nós temos hoje e esse imbróglio que nós estamos vivendo acerca da homologação do plano. Bom, capitão Renan, me permite uma parte? Nós, quando aprovamos aqui na Assembleia Legislativa a autorização à lei de ingresso e reingresso do Rio de Janeiro, a continuidade do Rio de Janeiro no plano de recuperação, a deputada Marta Rocha me corrija com toda tranquilidade, mas também uma emenda minha e da deputada Marta Rocha excepcionaliza para as carreiras de segurança. Então, a gente estaria duplamente contemplado. Primeiro que o Rio de Janeiro já reingressou, já está reingressando nesse momento. Saiu anteontem a notícia da autorização de Brasília. E, além disso, ainda tem a excepcionalidade para as carreiras da segurança pública, consequentemente, da defesa civil do corpo de bombeiros e da saúde também. A excepcionalidade para esse regramento. Além do que, as 28 vagas, eu tenho um entendimento jurídico que são vagas anteriores ao regime. Então, são vagas que já foram. Quando o regime vem, elas já estavam reservadas, já estavam contempladas. O Rio de Janeiro fez um esforço à administração pública de bloquear vagas em muitos setores da administração. que foi só nas forças de segurança. Todas as secretarias bloquearam vagas. Eu vivi isso de perto para quando a gente faz a liberação das 300 vagas para o CEAP. Foi um esforço que a gente fez de perto as 300 vagas do CEAP, justamente liberando da administração essas vagas. Sem dúvida nenhuma, as vacâncias, elas correm diariamente nas carreiras intensas e traumáticas, como são as carreiras da segurança. Elas aumentam ainda mais. Com todo esse conjunto de argumentos, eu tenho convicção que a gente estaria muito tranquilo do ponto de vista jurídico. Sou o último a querer qualquer tipo de impedimento ou atrapalhar o Rio de Janeiro de alguma forma. Mas eu concordo com o senhor, capitão, que a gente está no momento mais maduro para realizar esse chamamento. Então, mais uma vez, ratifico aqui o nosso apelo para que a gente faça essas 28. Se for necessário uma reunião com a Fazenda, com o planejamento, a gente também faz essa intermediação, vai junto, monta uma mesa aqui de reunião com todos os representantes, não precisa ser uma audiência pública, mas uma mesa, uma reunião de trabalho, bota todo mundo à mesa. Como a gente está solucionando, hoje a gente vota a lei orgânica da Polícia Civil num texto 95% consensual. Avançamos muito dialogando. Botamos numa reunião nessa semana o secretário da Polícia Civil, os quatro deputados, a deputada Marta Rocha, o Alberto, o Carlos Augusto, que fazem prioritariamente a discussão da Polícia Civil, com as associações, representantes dos sindicatos, associações. Teve debate, coisa que não concorda, a gente reconhece que o impedimento existe. Por incrível que pareça, de forma muito consensual, a deputada Marta Rocha, que nem da base do governo é, foi a que criou a solução mais pacífica para tudo garantir o direito, sem comprometer o governo. E a gente hoje tem certeza que vamos aprovar a lei orgânica da Polícia Civil, aguardada há 200 anos, com uma ex-chefe da Polícia Civil aqui ao lado, de forma muito tranquila e amena. Então, tenho convicção que a gente vai fazer igual. Resolvendo as 28 vagas, a gente parte para o TAF amplo e o bombeiro serve de exemplo para a CEAP, para as demais carreiras. Então, acho que a gente está muito maduro. Capitão. Eu, fazendo aí só para terminar, queria confirmar esse entendimento que o deputado externou. Realmente, na época que nós destruímos o processo, não foi o entendimento da Fazenda, foi por isso que não houve esse chamamento na época, mas, como foi dito, nós estamos em um momento mais maduro de consenso dentro da própria máquina pública, no próprio governo, junto com o legislativo, junto com a procuradoria. então, nós acreditamos estar realmente mais perto de conseguir promover esse chamamento e resolver o problema dos concursos, até para que nós possamos realmente passar a fazer novos concursos e caminhar para a frente. Então, é isso. Obrigado, capitão. Eu vou abrir a palavra para a gente... É sobre um concurso específico, não? Sim. Primeiramente, eu quero agradecer o apoio, a boa vontade de todos vocês, todos os senhores, de resolver essas questões. Eu tenho aqui o nosso líder, eu noto da nossa comissão, do Confluxado de 2002, o Marquinho deve falar, mas é um desabafo que eu quero fazer aqui como uma boa. Na época, na gestão, de quando tudo começou, lá atrás, a nossa deputada Marta Rocha nos acompanhou ali. Eu sou o Marcelo Couto, inscrição 46573. eu prestei um concurso para servir a tropa. Eu sou paraquedista, mas eu saí da brigada por conta de não ter tido, na época, estudo ainda o suficiente. Fui concluir meus estudos, posteriormente, prestei o concurso, passei, fui aprovado, fiz os trâmites e hoje estou aqui. Já tem 20 anos, eu já sou avô. Eu tenho uma netinha linda de dois anos. Então, eu queria pedir aos senhores que, com todo o respeito que eu tenho, acho que todos os concursos que estão aqui, meu irmão, que falou muito bem, falou de forma maravilhosa aqui, mas, gente, eu acho que tinha que dar uma prioridade específica para o concurso de 2002, porque eu já sou avô, tenho 54 anos que eu fiz. Então, é um sonho que eu quero realizar ainda, antes que eu parta dessa vida aqui. Eu quero ser bombeiro, eu quero exercer a minha função, assim como esses todos que estão aqui. nós queremos trabalhar, nós somos capazes e queremos servir a tropa, sabe? E a gente sabe que tem um déficit muito grande acerca do bombeiro. Eu sei que nós vivemos num país, num Estado, onde não tem muitas calamidades, mas, quando tem, olha o sufoco que foi lá em Petrópolis, olha o sufoco que é, porque não dá conta. Então, eu queria que desse essa prioridade, deputado. E nós estamos aqui para servir e fazer o nosso melhor. desculpe o meu representante, ele deve dar uma palavra, mas eu tinha que dar essa palavra aqui. Entendo o apelo, entendo o apelo e me solidarizo. Talvez seja esse o grande combustível da gente buscar avançar na pauta dos concursos, é entender os dramas e os dilemas da vida pessoal de cada um, de quem abriu mão da família, de quem se dedicou, abriu mão de outro concurso, de outro emprego, ou seja, teve a vida toda alterada, aguardando algo que não é da responsabilidade dos senhores, ao contrário. Mas, assim, só um segundo, só um segundo. Mas, eu estou fazendo de forma objetiva. Primeiro, não tem essa coisa de prioridade em si. Claro que é muito mais dramático um concurso de 2002, mas eu externei esse sentimento em relação a CEAP, que também tinha 2003, muito próximo ao teu concurso, 6 e 12. são problemas distintos. O problema que pega para o CFO, que é um concurso de agora, é um problema que talvez seja mais grave do seu ponto de vista jurídico do que o teu concurso de 2002. São problemas distintos e a gente trata com muita... Por exemplo, a gente falou aqui da FUNCEFET, precisa resolver junto com o Ministério Público. Para resolver as 28 vagas, não precisa do Ministério Público. Cada concurso tem uma peculiaridade. E é isso que, muitas vezes, o deputado que abraça a causa, tira a foto e bota na rede social, não entende. Cada concurso, se a gente está falando de buscar uma solução com o MP para um eventual TAC, é porque a deputada Marta Rocha já foi através do seu mandato no MP, já fez a reunião, já voltou, já mandou ofício, já teve resposta. Através da comissão, a gente motivou novamente o MP, abriu-se um novo processo. A gente já foi lá, Patrícia, doutor Barroso, 200 vezes. Então, assim, cada concurso é um concurso. Não necessariamente resolver o CFO agora, que é um concurso de ontem, esteja significando deixar o concurso, não dar prioridade ao concurso de 2002. E, cada vez mais, que a gente tiver esse auditório com menos problema para resolver, mais ênfase a gente pode dar nos concursos que estão faltando. Então, eu tenho estabelecido isso, não tem prioridade para um concurso ou para outro. A gente está tratando da mesma maneira, mas resolver o que é mais fácil, primeiro, ou menos complicado, a gente permite concentrar energia naquilo que é mais complicado, que é mais grave, que é mais complexo. Então, fica aqui o compromisso, tanto o meu quanto, tenho certeza, da corporação. Todas as vezes que os senhores, as comissões vão lá e são atendidas pelo capitão, pelo coronel, pelo coronel Leandro, que teve com algumas comissões recentemente, não tem essa de priorizar um concurso ou outro. Fica aqui a minha resposta pela comissão de servidores e tenho certeza que pelo corpo de bombeiros. é um esforço para a gente dar uma atenção por causa do tempo. Fique tranquilo, a gente está atento a isso. Eu acho que com esse encaminhamento a gente dá um grande passo com vistas a começar a resolver, de fato, o Embrola e dar uma solução definitiva. Sendo muito pragmático em relação às 28 vagas, percebo o empenho pelo encaminhamento aqui do deputado da Marta Rocha, mas a gente vai esbarrar num problema que, como eu disse anteriormente, é a legislação eleitoral. Dificilmente, dificilmente não, é impossível promover o chamamento em menos de 10 dias, porque efetivamente precisa até chegar... Para vocês terem uma ideia, o concurso do CFO da Polícia Militar, que a gente fez um esforço concentrado aqui, o governador já tinha autorizado... Na verdade, foi assim, saiu a publicação para 100 vagas, teve o chamamento de 35, e a gente conseguiu a liberação para chamar os outros 35 faltantes. Esse percurso, que era muito simples, que não tinha problema nenhum, demorou quase dois meses e meio para resolver, porque você vai na fazenda e tem que ter o parecer da compensação, tem que explicar de onde vem o recurso, dizer se tem capacidade, aí volta para a Casa Civil, vai para a Segovia, essa peregrinação é lenta. Então, de forma muito clara, que eu nunca fui de mentir, não tem como chamar em dez dias, impossível. A gente vai esbarrar na questão da lei eleitoral. Mas, eu tenho, mais uma vez, dizendo e usando essa metáfora, a gente está maduro para essa questão. Então, se a gente iniciar o processo, deixar pronto só para publicar a convocação, eu acho que é um grande avanço. A gente avança nas 28 vagas e deixa pronto. Passou o período eleitoral, a gente efetivamente chama, já deixa preparado a escola de bombeiros para poder recebê-los, já deixa tudo montado e o processo todo prontinho para acabar o período eleitoral a gente chamar. E é esse o compromisso que eu faço aqui com esse encaminhamento da deputada Marta Rocha de a gente avançar em relação ao corpo de bombeiros as 28 vagas. Dessa forma aqui desse encaminhamento, eu acho que a gente soluciona boa parte dos problemas. Aqueles que aguardam o tafão, caminhando para o tafão, essa das 28 vagas e aqueles que aguardam essa reunião do MP com a FUNCEFET. Eu vejo aqui, gostaria de objetivar, até porque a gente está de fato debruçado na questão da lei orgânica, estou recebendo aqui ligação de outros deputados que estão fazendo a pauta, a gente está fechando o texto, tanto eu quanto a deputada Marta Rocha, a gente está muito envolvido nisso. Para a gente dar objetividade, eu queria falar das questões que estão fora dessa solução aqui desse caminho que a gente está dando. Até para a gente buscar, de repente, uma outra coisa, buscar uma outra reunião, um parecer de alguém, enfim. Então, eu queria aqui a manifestação das comissões que estão presentes, que não se sentiram contempladas com essa busca do tafão e não se sentiram contempladas com essa reunião do MP exclusivo para a FUNCEFET. Inicio pelo caso do CFO e peço para que você faça um breve resumo, até para que todos possam conhecer, que a gente busque uma solução que, de fato, me parece muito complexa. Então, se você puder fazer uso da palavra e aqueles das demais comissões que não se sentiram contemplados se organizar para fazer uso da palavra de forma objetiva. A gente já sabe da necessidade do bombeiro, a gente já sabe dos dramas pessoais. Mas vamos ser objetivos nas questões jurídicas que envolvem a questão para a gente buscar uma solução. Então, vamos cumprimentar mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos. Gostaria de agradecer primeiro a presidente de todos aqui, o Rodrigo Amorim, o coreano Marcos Moraes, o capitão Renan, que sempre nos receberam, sempre falaram que era vontade do Corpo de Bombeiros aumentar o eficiente da tropa, principalmente oficiais também, não é à toa que vai ter o próximo concurso de oficiais, agora com 40 vagas. É porque é de interesse. Gostaria de agradecer ao Barroso também, que está sempre ali do nosso lado, fazendo ofícios, lutando pelo nosso direito, não desistiram da gente. Sei que é um caso recente, eu não quero que isso torne um caso de 5, 7 anos. Não quero. E fico satisfeito de saber que tomaram ciência do absurdo. Faz um resumo para a gente. Vou fazer um resumo, vou ser bem breve. Basicamente, todo CFO tem 50 vagas anualmente. Nesse ano foram 25. E sobraram 12. 13, um entrou na justiça. 12 candidatos aprovados em cadastro de reserva. Ah, mas não tem cadastro de reserva. Calma. Cadastro de reserva não é de 2 anos. No CFO é de 20 dias, porque é o período de adaptação. É um prazo de validade curto. Beleza. Porém, hábil para nos convocar. Havia 12 candidatos aprovados, surgiram novas 23 vagas. Teve um parecer positivo da PGE, dando viabilidade jurídica condicionada, aprovação orçamentária, dentro do prazo de validade, para nos convocarem. E aí... Só ir fazendo a parte isso aqui. O concurso CFO tem aquele período de adaptação. Vamos para a academia. Acontece alguma coisa. Surgiram 23 vagas para 12 possíveis. Ou seja, plenamente dentro do número de vagas. Havia aparecer jurídico favorável. Sim, havia aparecer e houve o despacho do governador... Dentro dos 20 dias de validade. Dentro dos 20 dias que foram prorrogados, no caso. Por mais 20. E houve o despacho do governador com novas 23 vagas em DOERJ, especificamente para o CFO de 2021. Não são vagas soltas. São para o nosso concurso. Não é para o CFO de 2022, não é para o 23, é para o 2021. Ou seja, nós que estávamos aprovados passamos a estar dentro do número de vagas. Tudo bem, não tinha edital. Posteriormente, em vez de fazer o que é viável, juridicamente, que é convocar os 12, quiseram chamar 23. Louvável, porque querem aumentar o eficiente da tropa. É louvável. No entanto, fizeram um edital complementar nulo, que nos preteriu... Ah, não é preterição em função da ordem de classificação. Calma, preterição não é só isso. Pô, vamos olhar o dicionário, vamos ver o entendimento aí que nós fomos abandonados e esquecidos em função de correção de redações de candidatos já eliminados, o que já violou o edital original. Por aí só. Independente desses candidatos eliminados ingressarem na corporação ou não, o fato de eles terem a redação corrigida já violou o edital. Porque o edital disse que quem não teve a redação corrigida inicialmente estava eliminado. Ah, mas surgiram novas vagas, então tem que corrigir mais as redações. Não, a problemática é cronológica. Uma vez que está eliminado, não pode voltar a participar do concurso. Esse entendimento está errado. Inclusive, a UERJ errou, sim. Lógico, a UERJ errou. Não estou aqui para apontar culpados. No entanto, a UERJ não corrigiu redações sozinhas. Foi feito o pedido do Corpo de Bombeiros para corrigir novas redações de candidatos eliminados. E nós fomos preteridos por quê? Nós tínhamos cinco dias para ingressar. Cinco dias. Tempo hábil, segundo o parecer da procuradora, que eu achei um absurdo. Não era tempo hábil. Sabe quanto tempo precisava chamar a gente? Os 12? 24 horas. Como não é tempo hábil? Como não é tempo hábil? E, sim, nós fomos preteridos porque a correção de redações fez o tempo transcorrer. Então, eles agora estão alegando, no parecer da procuradora, de que acabou a validade. Mas, calma, acabou a validade porque teve correção de redações de candidatos eliminados. Já feriu o edital. E isso fez o tempo transcorrer e fez a gente não ser chamado. Como é que não há viabilidade jurídica? Como é que a administração pública não pode corrigir seus erros que ocorreram dentro do prazo de validade? Tem um documento provando o diretor do Departamento de Seleção Acadêmica da UERJ assumindo em primeira pessoa que errou. E que, inclusive, ia ter reclassificação. Iam reclassificar, depois da redação de candidatos eliminados, iam reclassificar os eliminados com nós. Então, alguns nem iriam ingressar. Porque teriam a nota ultrapassada. Covardia, absurdo. Sim, isso é um tremendo absurdo. E o parecer, para mim, foi ridículo. Foi ridículo. Eu não concordo com esse parecer. Eu acho ele um absurdo. E, basicamente, foi isso. E, beleza, eu já vou ser bem claro e já vou, na minha visão, passar a viabilidade jurídica para poder nos chamar. Não vou só ficar pedindo. Eu vou falar na minha visão. Então, se eu estiver errado, alguém me corrija. que é o seguinte. Primeiro, a administração pública pode ter capacidade de sanar seus vícios. Ah, se passou o prazo de validade, beleza, o erro ocorreu em função da administração pública dentro do prazo de validade. Isso é um. Segundo, o edital complementar foi anulado. Termo de anulação tem efeitos retroativos. Então, que volte ao status quo antes. Ou seja, tudo que foi consequência do edital complementar deve retoragir. O edital complementar fez o tempo transcorrer? Os cinco dias se passarem porque estavam corrigindo as reações? Fez. Fez o tempo transcorrer. Então, qual é o efeito retroativo? Considerar como no prazo de validade para nos convocar e voltar ao status quo antes. Eu vejo por essas duas linhas de raciocínio. Vou te interromper pelo seguinte. Eu acompanhei semana passada. Aqui, o coronel Marco Moraes novamente fez o desabafo que o coronel Leandro fez no gabinete dele. Comigo, com o Barroso, com a Patrícia lá. Com a secretária de administração penitenciária. O bombeiro quer vocês. Precisa de vocês. E reconhece o absurdo. Quando a gente fala de outras questões relacionadas a outros concursos, se estava na validade, se não está na validade, são questões jurídicas, tem algumas covardias também, mas esse é muito flagrante. O que eu proponho fazer aqui de forma muito objetiva para dar objetividade? O bombeiro quer, aí fica esse negócio. Vai o SEI para a procuradoria, aí vem parecer, não volta a parecer. O procurador, quando vai pegar, dá o parecer sem ouvir, sem estar perto e tal. E aí, deputada Marta Rocha, com mais experiência que eu no legislativo, me permite se a gente pode conduzir dessa forma. Fazer aqui uma reunião, como vou chamar para uma reunião de trabalho, aí eu posso fazer isso com a prerrogativa de parlamentar e presidente da comissão. Eu vou deliberar no próximo... Que dia tem deliberação da comissão? Acho que as quintas-feiras. Então, marca uma publica e edital como item da pauta o concurso CFO, exclusivo o concurso CFO. Estou garantindo, e vou diligenciar junto com a deputada Marta Rocha, com os demais membros da comissão, para ter validade jurídica, uma audiência, não é audiência pública, é uma audiência de trabalho, no âmbito da comissão, com a convocação, não é convite. No caso do bombeiro, é convite que é desejo do bombeiro, mas da PGE e da UERJ. E aí fica aqui o convite desde já para que você esteja presente e mais algum representante da comissão que conheça com clareza os detalhes. Estaramos. Sentar na mesa de reunião e tentar buscar uma solução de assumir o erro, porque eu concordo. Eu entendo um pouquinho de direito administrativo, modéstia à parte. A administração pode rever os seus atos a qualquer tempo, sobretudo quando tem dólar e má-fé, que é o que me parece em uma história como essa. Haja vista que já foi, inclusive, reconhecido o próprio erro. Então, se não fizer, a gente tem elementos aqui de ir para cima da própria UERJ. E aqui a gente não tem rabo preso por ninguém para fazer isso, não. Fazer emoção de repúdio e partir para dentro da UERJ. Então, eu acho que é uma reunião, porque é desejo do Corpo de Bombeiros, eu tenho certeza que é um dos casos que o Corpo de Bombeiros vai ter mais prazer de resolver, porque eu já vi o mesmo desabafo que o coronel Marco falou aqui no meu ouvido agora, eu já ouvi do coronel Leandro no gabinete dele. E é um concurso, agora a gente não pode transformar de ter vocês aqui. Espero que eu e a deputada Marta Rocha estejamos aqui novamente nas próximas legislaturas, mas a gente não pode correr o risco de estarem vocês aqui contando a história. Há 15 anos atrás isso não existe. Então, fica aqui o compromisso. Já vou pedir para publicar no Diário Oficial, a gente vai deliberar isso para fazer a reunião. Tenho certeza que o Corpo de Bombeiros vem em peso, convocando a UERJ e a Procuradoria para a gente chegar a uma solução na mesa de conversa com 4, 5, 6 pessoas sem oba-oba, sem estardalhar. Eu acho que é um bom caminho e a deputada Marta Rocha estará presente como membro da Comissão de Segurança Pública dessa casa, outras comissões com o peso do seu mandato e de chefe da Polícia Civil. Tenho certeza que vai fazer a autoridade prevalecer. A gente vai chegar a uma solução definitiva para isso. Muito obrigado. Deputado Márcio Galberto, aproxime-se de nós. Deputado Márcio Galberto, com seu poder de mandato, defensor da segurança pública e com seu enorme crucifixo para afastar os maus espíritos sempre, seja bem-vindo. Também é um cara que ajuda muita gente aí, está sendo um grande guerreiro na pauta da Polícia Civil, do concurso da Polícia Civil, um grande aliado. Alguma comissão que não se sentiu contemplada no que a gente falou? Pois não. Pedir para objetivar nos aspectos jurídicos e resumir um pouco a história para a gente buscar algum caminho. Vem para cá, vem aqui para frente. Galberto, senta aqui a mesa com a gente, pegar a cadeira para você. Bom dia a todos, aos coronéis aí, ao capitão Renan. Foi. Foi, foi. Estou aqui representando a comissão do curso de habilitação, ao oficialato administrativo especial, sou subtenente Valber, entrei na corporação em 2002, tive esse prazer aí, e estamos buscando o nosso pleito é ser aproveitados no curso de CHUAI 2022. Fizemos todo o processo seletivo agora recentemente, fomos aprovados aí no exame intelectual, no TAF, no exame documental, no exame de saúde, só que realmente não há vaga para ser preenchidas na patente de segundo tenente que eu há. Existe um processo administrativo, um SEI, desde a gestão passada, dentro do corpo de bombeiro, e já tem todos os pareceres aí da PGE, da Finanças, e então, para fazer a transformação das vagas ociosas dentro dos outros quadros de oficial combatente, oficial da saúde, para poder aumentar as vagas das praças, galgar esse aumento na carreira. Então, é muito importante para a gente que, de repente, esse processo seja desarquivado, porque, desde que a nova gestão assumiu, foi engavetado e não mexeram mais. Então, o nosso pleito aqui é justamente isso, é pegar essas vagas ociosas. Hoje, existe, para segundo tenente QOC, por exemplo, existe 320 vagas no último QDE, que é o quadro de distribuição de efetivo, que eu tive acesso de 1º de junho, 320 vagas ociosas. Então, esse processo administrativo está pleiteando aumentar de 72 vagas das praças, para o segundo tenente que eu há, para 215. nem vai chegar a pegar todos o que está ocioso. Então, isso vai pleitear mais ou menos 60 subtenentes e dois primeiros sargentos que passaram também no concurso, para poder, eu, por exemplo, a maioria tem 20 anos de serviço, 20 anos de experiência, 20 anos de atendimento à população. Então, a gente fazer esse curso, ter conhecimento, ter acesso à informação, nos aprimorar para poder efetivar o atendimento à população é muito importante. Então, já tem todo, não pega a recuperação fiscal, lá tem um parecer já jurídico que não infringe, não está tendo aumento de despesa, porque são transformadas as vagas que já estão nas leis de diretrizes orçamentárias, já estão na LOA, e mais, a gente ainda consegue valorizar outro concurso, porque somos 60, mais ou menos, que estamos aprovados totalmente. E, se aumentar para 215, ainda tem a chance do Corpo de Bombeiro abrir um novo concurso interno para poder dar mais oportunidade às praças para poder galgar o oficialato, que é um sonho para todo soldado. Quem entra como soldado, ele quer realmente progredir na carreira. Muito bom. Obrigado pela presença, sempre presente com a gente, obrigado pela confiança. Pode ser metida, Pode ser, pode ser, pode ser, coronel. Com relação à apresentação feita agora, tem até um excelente profissional que eu quero registrar a presença do Tenente Herdi, que também fez o concurso para o Shoai, e como nós temos a nossa carreira ombriando com esses grandes profissionais, excepcionais profissionais, nós sabemos dessa necessidade. O coronel Leandro Monteiro já nos determinou um estudo, não só para a questão do Shoai, mas nós temos outras carreiras dentro da corporação que também estão com gargalos que não conseguem a ascensão profissional. E aí, em cima desses gargalos, nós estamos trabalhando na reversão, no estudo para a reversão de vagas, para que não somente as praças que querem emprestar o Shoai para aceder ao oficialato, mas a carreira de enfermeiros, a carreira de assistências sociais, que eles também possam ser contemplados nesse estudo. Com relação ao Shoai, nós também estamos trabalhando de outras frentes, porque nós recebemos, nós, como eu disse, o coronel Leandro Monteiro determina que nós recebamos todos os peitos da tropa. Há pouco tempo, eu recebi um representante de um grupo de praças da corporação que fez a explanação com relação à idade, fez a explanação com relação à relação de vagas por antiguidade, com relação de vagas por merecimento, e tudo isso está, eu estou até aqui com o pleito desse militar, e nós estamos trabalhando sim, eu estou na subchefia administrativa com esse trabalho, junto com a diretoria geral de pessoal, e nós vamos caminhar nesse sentido para que nós possamos atender a esse pleito. Perfeito. Obrigado. Obrigado, coronel. Passar o microfone aqui para ela. Em 2021, ou seja, se tem idade limite de 50 anos, os praças já foram prejudicados em um ano. Então, com mais um ano sendo prejudicados, se daqui a dois anos tiver a Shuaia, os que deveriam entrar em 2023 não vão poder entrar. Então, é bom que seja, além de todo o embrólio que houve nesse concurso do Shuaia, era muito importante observar que os praças que foram chamados e que foram para o TAF e não passaram, não houve uma correção imediata logo para chamarem outros praças. E os praças que passaram na prova escrita também foram prejudicados quando houve, não sei se por irregularidade, que isso é uma coisa que é para ser vista, nas questões que foram eliminadas. Então, eu fico muito feliz, Albuca Cis, porque eu gosto muito do senhor e acho que realmente a gente precisa dar atenção a esses praços que eles não têm, eles têm 20 anos, a gente está entrando com bombeiro temporário, entrando como tenente. Então, não é possível que um bombeiro militar que tenha passado por três tragédias ambientais não possa ir à frente de uma carreira por uma questão de idade que vai ser atrapalhada ou por uma questão de uma legislação que possa ser mudada. Realmente, se o Estado comporta bombeiro temporário, o Estado comporta dentro da questão orçamentária também a ascensão desses praças. Eu convido, para que a gente não tenha essa separação do entendimento dos grupos, para que compareçam na subchefe administrativa e procurem para que nós possamos sentar com as representatividades e nós possamos chegar a um denominador comum do que é aquilo que é melhor para a tropa, para que a gente possa atender esse anseio. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, coronel. Obrigado. E fica aqui o apelo também de muitas demandas que a gente tem recebido das carreiras de saúde, das promoções atrasadas. Eu sei que isso também é uma preocupação do coronel Leandro. Eu já conversei com ele inúmeras vezes, mas fica aqui mais um apelo. Não poderia deixar de passar essa audiência sem aqui externar essa questão envolvendo os profissionais do quadro de saúde. Então, pedir também nesse esforço concentrado que a gente possa dar andamento, precisando de algo relacionado ao orçamento. A gente está em vias agora de aprovação. Já conte comigo para as emendas necessárias, tanto com o Alberto quanto com a deputada Marta Rocha, para que a gente possa fazer a carreira fluir. Quero dizer que o doutor Barroso, rápido no gatilho, dizer que a audiência para a deliberação já está em data marcada. Dia 26 às 11 horas a gente vai deliberar essa reunião. Desculpa, dia 27 do 6, agora, às 11 horas, vamos fazer a deliberação para que a gente possa marcar essa convocação. Eu tenho que liberar o auditório ao meio-dia, porque já tem uma comissão da Polícia Civil e do Ministério Público para conversar conosco, tanto com a deputada Marta Rocha, comigo e o Alberto. Vou pedir objetividade para os casos que não foram contemplados, que a gente possa dar um encaminhamento e pedir para um representante por caso. Bom dia a todos. Meu nome é Natal Conforte, eu represento os concursados Motorista 2002. Herói da tragédia de Petrópolis, está na samba de palmas aí. Voluntário na tragédia de Petrópolis, nosso herói. Obrigado. Esteve lá salvando vidas. Obrigado. Pessoal, eu quero ser bem objetivo, mas eu não posso deixar de destacar todo esse trabalho que tem sido feito por essa comissão de servidores, porque durante 20 anos nós nunca tivemos essa oportunidade. Na última audiência, nós tivemos o nosso comandante do Corpo de Bombeiros e ele, naquele momento, ele realmente, está saindo bem aí o áudio, e naquele momento ele assumiu tudo o que aconteceu durante aquele concurso. E durante 20 anos nós viemos investigando acerca desse concurso. E hoje eu tenho 18 vícios, cerca de 500 páginas aqui, sobre tudo o que aconteceu naquele concurso. É muito simples hoje eu falar assim, nós vamos resolver tudo o que é mais fácil e vamos deixar para depois o que é mais difícil. Só que nós precisamos resolver isso. Porque eu não estou falando para você de carreiras, estou falando de vidas. São mais de 300 famílias, são mais de 300 pessoas que sofrem. Na verdade, isso aqui, desculpa, pessoal, realmente é muito emocionante porque são 20 anos da minha vida que estão depositadas nessa situação. O que acontece? O vício da administração pública pode ser sanado a qualquer momento de acordo com a súmula 473. E aí, mediante a isso, nós tomamos ciência de um processo administrativo que, em 2013, alega que nós deveríamos ser reintegrados. Só que, naquele determinado momento, esse documento não foi entregue, não foi colocado à frente. E aí, o que isso ocorreu? Nós só viemos tomar ciência disso há um ano atrás, que nós deveríamos ser reintegrados através do processo administrativo. Então, a gente precisa hoje o quê? De uma solução. Por quê? São 20 anos, não são 20 dias. Eu costumo dizer o seguinte, a boa vontade que está sendo feita nessa comissão é algo nunca visto nesse parlamento. de chegar realmente e trazer, tirar da própria carne, rasgar as feridas e mostrar realmente os nossos erros e assumi-los. E disse, naquele momento, o comandante que ia resolver, que íamos formar um grupo de trabalho e, através desse grupo de trabalho, nós íamos dar a solução a essa questão. E, hoje, eu vim aqui para receber essa resposta. Eu preciso disso. Sabe por quê? Porque os meus filhos me cobraram, pai, você vai voltar para o bombeiro? E aí eu não consigo não externalizar essa questão. Eu não consigo externalizar, separar essa emoção desse momento. Porque todos nós somos humanos. E todos nós precisamos ter uma resposta. Precisamos de justiça. Deus me deu que hoje eu vim aqui para ter a minha justiça. E são 20 anos. Eu queria que cada um de vocês aqui colocasse no coração agora e se colocasse no meu lugar. Que naquele momento que você teve o teu sonho e naquele momento alguém foi lá e tirou a sua carreira. E você vai para casa sendo humilhado pelas pessoas, passando vergonha porque você esteve dentro da corporação e te tiraram daquela situação. O meu instrutor está aqui. O meu instrutor do quarto GBM está aqui. E eu falo para você, isso tem que ser resolvido, cara. Essa novela tem que acabar e eu não consigo mais perder a sua noite de sono com isso, cara. Eu não consigo mais. Eu falo assim, cara, o que a gente precisa fazer agora para resolver isso? São 20 anos que eu poderia estar salvando vidas, e são 20 anos que eu poderia estar sendo bombeiro. Mas eu digo uma coisa para você, eu nunca deixei de ser bombeiro. Independente da farda, eu nunca deixei de ser bombeiro. Se eu encontrar alguém na rua, eu vou salvar, eu vou ajudar. Se tiver um desastre, eu vou lá. Sabe por quê? Porque isso está dentro do meu coração, independente da farda ou não. mas eu acho que é justo Deus fazer justiça nessa questão. Gente, muito obrigado, uma boa tarde para vocês. Desculpa a emoção. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estou meio rouco. Então, vou falar mais rápido. Obrigado, Natal. agradecer aí à Igreja Casa e aos presentes a oportunidade dos garotos aí. Eu sou subtenente reformado, amigo do Coronel Bucassiz. Estive conversando com ele a respeito também dos concursados. E eu tenho uma relação aqui, que são... Depois eu vou deixar com o senhor, com o deputado Rodrigo Amorim. E... Porque eu estou hoje falando uma palavra que todos nós devemos levar para o coração. que é a empatia. Eu estou reformado, tenho meus amigos na ativa e todos me conhecem. Então, eu busco a finalidade é o quê? Que tantos concursados que eu já venho acompanhando há muito tempo também, que eu já venho de uma luta de 2008 no PEC 300, 2012, e assim vai. Então, eu... Eu quero entender que o Corpo Bombeiro, né? Veja, as pessoas são famílias. Hoje, como o amigo falou ali, hoje eu sou avô, sou pai, né? Tenho dois netos. Então, o que eu quero com isso? Vidas importam sem distinção. Ganha a sociedade, ganha o Estado do Rio de Janeiro e ganha o Corpo de Bombeiro com essa gama e velocidade que esses garotos... Um sonho que eu estou acompanhando há muito tempo, que eu tive lá em 2000 e... Eu sou de 91. Então, eu ficaria muito grato se tudo se resolvesse da melhor forma, como foi falado a respeito do Tafão. Inclusive, eu estive explicando a situação dos temporários. Eu não sou contra os temporários. Eu treinei seis temporários, porque eu sou... Estou monitor de educação física, sou reformado, estou monitor, sou guardião, e eu treinei esses seis garotos e os seis foram aprovados. Me agradece. Então, qual o meu legado? Qual o nosso legado? Amigos, que dinheiro não paga. Então, o que eu peço à mesa? Entendam essas necessidades e que seja feita da melhor forma o Tafão para os concursados em geral, em 2012, 2014, 2015, como foi feito na Polícia Civil, no Desipo, na Degaze e na Pemerge. Chamou-se todos. Quem está preparado e quer, vai. Eu vi essa luta de 2008 e eu tenho dois filhos aprovados em 2014, Gemar e Combatente. Aí, convencei a respeito com o coronel Bucassi, na época, e deixei o documento do Plínio com o coronel Bucassi. Não sei se chegou ao conhecimento do senhor. Eu entreguei o documento do Plínio lá no Estado Maior, porque eu tenho essa amizade, eu tenho essa entrada. Graças a Deus. Eu te agradeço, porque você conhece a minha verdade. Não preciso ficar inventando. Então, deputado Rodrigo Amorim, te peço de coração que em 2012, 2014, 2015, chamem todos e quem estiver preparado. Estou falando com o meu filho, o filho que está preparando ou está fazendo Uber. E aí? Se você for chamado, você vai fazer vergonha para o pai, porque em geral me conhece. Então, procura tempo para o TAF. Eu sou monitor e para fechar, quem estiver mal fisicamente, vem comigo, 0800. Falou? Boa tarde, boa tarde. Coronel, excelentíssimo deputado. Olha, vou te procurar para o TAF também para me preparar, hein? Perdeu os quilinhos. Me preparar para a campanha que é pesada, é puxado o ritmo. Boa tarde, excelentíssimo. Boa tarde, coronéis. Vamos embora. Vamos junto. Boa tarde, mais uma vez. Eu sou Anderson Nogueira, sou representante na comissão do concurso Condutor Operador de Viatura 2012. Queria só fazer alguns frisos em relação à FUNCEFET. Ela é uma banca auxiliar da Cefet. Ela se encontra com o CNPJ ativo, tem os mesmos proprietários como responsáveis, os mesmos nomes. Sei que o Coronel Polito já externou que foi até a Cefet para fazer a avaliação, saber o endereço. Ela tem vários endereços. E tentando, na intenção de colaborar e sabendo, como já foi externado em outros momentos, a necessidade de condutor e operador de viatura, até mesmo por responsabilidade aos equipamentos, etc. Nós tiramos aqui uma... Já deixamos uma cópia dessa e fizemos aqui do início à última convocação agora dos oito excedentes que teve. Que, claro, não vai dar legitimidade, como o senhor mesmo falou, Coronel, em relação a estar recebendo de uma outra pessoa física, principalmente de um candidato. Mas que talvez possa dar algum tipo de norte, algum tipo de sensação do que possa estar sendo, comparando a listagem de convocação até hoje. Então, aqui a gente tem da publicação do edital até a última, agora em todas as etapas, todas, física, todas, todas que tiverem. Então, se o senhor permitiu, eu gostaria de estar entregando para o senhor, se assim o senhor achar que pode colaborar de alguma forma. Excelente, é assim que a gente caminha. É isso, parabéns. Dá licença aqui. Parabéns, meu irmão. Eu já deixei uma cópia dessa com a doutora Patrícia, um momento oportuno. Obrigado. Já tem um armário lá no gabinete CBmerge, lá que já tem tudo isso obrigado pela possibilidade. Obrigado, parabéns. Bom, primeiramente, boa tarde a todos da mesa. Eu vou ser simples e objetivo, eu sou do concurso de combatente, eu acho que falaram de enfermagem, falaram de motorista, falaram de todos os outros, mas de combatente não falaram. A gente gostaria de saber uma situação. O nosso concurso também foi da FUNCEFET, porém, foram convocados 200 combatentes. Já que a FUNCEFET, já que o Corpo de Palmeiros não tem a listagem, como foram convocados 200 pessoas sem listagem. Então, essa listagem existe dentro do CBmerge. Então, gostaria de saber como foram convocados esses 200 sem uma listagem, já que a FUNCEFET não tem essa listagem. deixa eu esclarecer então essa dúvida. Nesse caso, foi possível chamar, pois havia uma lista daqueles que haviam sido previamente aprovados no exame de aptidão física e também no exame de saúde. Essa lista foi publicada. A relação geral de notas em ordem de classificação, isso não foi no diário oficial. Opa! Foi! Deixa eu terminar. Nesse caso do concurso de combatentes de 2014, a gente tem a lista de notas publicadas em ordem alfabética. Daria-se para manobrar, diferente do concurso de 2012, que realmente não tem sequer as notas publicadas em diário oficial. Mas, nesse caso, do concurso de vocês é diferente. Existem as notas e a gente promoveu o chamamento com a publicação em diário oficial daqueles candidatos que haviam sido aprovados nas etapas realizadas lá em 2014. E, além dessa lista de notas, também existe uma lista classificatória no diário oficial onde está escrito cadastro e reserva, onde todos os 200 que entraram e os outros para trás na mesma posição. Tipo, posição que eu digo no sentido de classificação. Então, existe no diário oficial também essa lista classificatória e não só de nota. Vamos colocar assim. O concurso de vocês, o problema realmente não é igual ao de 2012. Apesar de a FUNCEFET ser a mesma empresa, nesse caso, houve a publicação desse cadastro. A única coisa que ele não faz essa publicação é realmente separar quem que já fez, quem que não fez as etapas. Mas é uma situação diferente do concurso de 2012, sem dúvida. Sim, e no caso, só para finalizar, foi dito que foi 114 vagas que sobraram das 300. Me corrija se estiver errado. E, no caso, essas 114 vagas, eu acho que até é interesse de muitos aqui agora. Eu sei que, não sei, de repente vocês podem ainda fazer uma nova colocação dessas vagas. Mas essas vagas são para soldado, combatente e motorista ou contemplaria o GVs também? Certo. O decreto que autorizou a administração a promover processos administrativos para chamar 300 vagas, ele se refere só realmente a soldado, soldado, bombeiro militar. Então, diante disso, não haveria problema em contemplar também os guarda-vidas. É certo? Mas é uma questão da administração de como nós vamos movimentar esse recurso que nós temos disponível. Sim, entendi. Mas, no caso, até foi estudo, já vocês sabem, que a princípio eram 200 de combatentes e 100 de motorista. Então, assim, essas 28 do GVs não entrariam nessas 114, correto? 29, desculpa, não sei, 29. Não entrariam nessas 114, correto? Porque é uma outra convocação de 2019. É, são questões distintas. São distintas. Na verdade, só para esclarecer também um pouco do que a gente já conversou. Beleza. Assiste a Razão, Capitão, que são concursos distintos, 12 e 14. O de vocês, um pouco mais de luz, porque tiveram algumas publicações diferentes do outro que a listagem simplesmente sumiu junto com a FUNCEFET. O compromisso do que a gente vai fazer nessa mesa com o MP é justamente ter, nesse eventual termo de ajustamento de conduta, os critérios que garantam e dêem a insegurança necessária ao corpo de bombeiro de não chamar de forma aleatória. nessa conversa com o MP vai constar o de vocês que é um pouco mais fácil de resolver, porque já teve algumas listas de publicação e tentar o critério para a gente estabelecer junto ao outro concurso que não tem absolutamente nada. É ter o aval ali do MP nesse termo de ajustamento que a LERJ vai participar, de modo a permitir que os dois concursos possam ser contemplados, deixando claro que a gente vai trabalhar 28 vagas de guarda-vidas apartado dessas que já estão disponíveis aí para chamar para o ingresso na carreira como soldado. Entendi. E já teria, de repente, com o coronel, já teria dessas 114 a distinção das vagas, quantos para soldados, para motoristas? Já teria alguma ideia disso? Acho que isso é conforme demanda a necessidade de imprimente. Aí é avaliar de forma, com a técnica, o que precisa e o que a gente consegue safar primeiro. Mas tive o compromisso que na mesma audiência que a gente vai deliberar no dia 27, tem que ser dessa forma, eu vou deliberar a realização dessa audiência para dar formalidade com o Ministério Público. Por mais que a gente já tenha pedido, a Marta Rocha também e o Galberto, desde já convidado para participar, que aí eu aprovo, dou legalidade e, nesse mesmo ato, já faz o convite para o Corpo de Bombeiros participar, para quem tiver que participar, para a gente trabalhar o TAF, conduzir o TAF, como a gente fez com o CEAP e deu certo. Acho que é um bom caminho. Pessoal, eu tenho que liberar a história de fato, já ultrapassei o horário, o Ministério Público já está me esperando junto com a Polícia Civil. Boa tarde, senhores, boa tarde. É que o nosso concurso, meu e da rapazela que vêm ali, não está em pauta, mas a gente está com muita dúvida a respeito se a gente vai ser convocado ou não. A gente, pode ser uma resposta negativa, pode ser positiva, a gente só quer uma resposta. É o concurso de tempo horário, porque abriu 3 mil vagas, teve o TAF, teve as reprovações, a gente passou no TAF e só ingressou aproximadamente 1.300 e poucas pessoas, sendo que são 149 excedentes e a gente sempre vem mandando e-mails querendo saber alguma resposta, se vão chamar ou se não vão, e a gente nunca é respondido, a gente nunca consegue obter uma resposta, a gente está com essa dúvida. Então, nós já, eventualmente, aparece algum candidato, agora é concurso recente de 2021, o processo seletivo, nós temos sim planos de chamar todos os excedentes, havendo vaga, algumas concorrências para o oficial que não tem vaga para todos os excedentes, mas a maioria tem vaga para os excedentes, então, dentro do período de validade do processo seletivo, que ele é de um ano, a contar da homologação, nós pretendemos, como a administração, promover esse chamamento, está certo? Muito obrigado. De nada. Olha o Marcelo, 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 quer fazer usar a palavra, Marcelo? Fala do teu concurso. Deputado Rodrigo, eu vou ser bem cirúrgico, bem rápido, pegando o gancho aqui do nosso amigo aqui, Natal, eu sou do concurso do CBMS de 2002, vou ser um pouco cirúrgico, usar como testemunha, no concurso de 2002, foi disponibilizado, vou ser específico para essa região específica, que foi a região metropolitana, foi disponibilizada 160 vagas, posteriormente, durante o processo seletivo, no resultado final, foi disponibilizado mais 19 vagas, se não me engano, ou seja, aumentou para 179 vagas. Na primeira publicação, usando como testemunha, eu fiquei entre os 50 primeiros colocados, aquela nota que vem toda misturada, eu fiz a minha continha, eu estava entre os 50 primeiros colocados. Em uma segunda colocação, a minha colocação caiu, ela foi para 245, se não me engano, 245. Mas, porém, eu ainda estava no número de convocados para fazer todo o processo seletivo. E fiz todo o processo seletivo, e, mesmo assim, eu fiquei na colocação 195, convocaram 179, eu fiquei entre os 15 fora, 15 e 16. Nesses 20 anos, eu não me convenci com aquilo, porque eu vi muitas arbitrariedades naquele momento, muitos vícios administrativos. Foi 20 anos, eu tomei isso, na verdade, como um hobby. Eu me debrucei sobre esse concurso, passei 20 anos da minha vida investigando esse concurso. Por que você não fez outro concurso, Charles? Naquele momento, eu fiquei tão revoltado com a instituição pública que eu nunca mais quis fazer concurso na minha vida. Sim, fiz um concurso. Passei para o concurso de Itaucara, no interior do Rio de Janeiro, mas não me interessava o salário naquele momento, não era o meu perfil, eu fui para a iniciativa privada mesmo. Mas eu passei 20 anos investigando esse concurso. Nesses 20 anos, eu detectei 19 vícios administrativos. Dando exemplo desses 19 vícios administrativos, candidatos na minha frente com notas inferior à minha, candidatos com notas superior ao que o edital permitia. Enfim, são 19 vícios administrativos que, judicialmente, nós não conseguimos reverter essa situação, por quê? acesso a provas documentais para poder provar que você foi lesado era praticamente impossível. Em 2002, você não tinha nem acesso à internet ainda. Só que, durante 20 anos, você começou a ter acesso a Google, a internet. Meu próprio filho, para vocês terem ideia, me ajudou a investigar esse concurso. E eu detectei todos esses vícios administrativos. E, de todas as formas, nós tentamos buscar justiça e não conseguimos. na última audiência pública, e foi em outubro de 2021, o comandante Leandro, ele veio aqui e falou o seguinte, que candidatos, e tinha ciência, que candidatos com notas classificatórias foram excluídos do curso de formação. Ficou acordado, de ir numa mesa, sentar o Ministério Público, o próprio Corpo de Bombeiro e a Comissão de Servidores, junto com os representantes dos candidatos. E, até esse momento, nós estamos aguardando. E, qual o parecer que o coronel Marcio, Marcio, Marcos, e eu me lembro muito bem dele. Ele, de repente, não lembra de mim. Há 20 anos, eu era um frentista no posto de gasolina. Eu trabalhava ali, ganhava o meu dinheirinho, fazia o meu curso, o sim, eu estudava. Eu gabaritei aquela prova. Eu estou ali, com a minha nota de área oficial. Eu só não gabaritei, porque uma nota foi... uma nota foi... foi anulada. E, posteriormente, tinha tanto descompasso de publicação que não me permitiram nem ir lá fazer revisão da minha nota naquele momento, porque eu não tinha tirado 95. Botaram a minha nota como 95. 95. Eu tive acesso ao diário oficial no dia 15, no dia 14, no dia 16. Eu fui lá no Cefap para fazer a solicitação de revisão de nota, só que, no mesmo sábado, já era para fazer o exame de saúde. Ou seja, eu tive que correr para fazer o exame de saúde sem mesmo ter conseguido estar revisando a minha nota. pois, geralmente, eu tentei na justiça, fui generalizado, onde um coronel que eu nunca vi na minha vida, onde falaram que a minha certidão foi fornecida para um coronel, que a minha certidão era falsa. Independente disso, até a nota que me imputaram uma nota de 95, independente disso, tinha candidato na minha frente com idade inferior, sem habilitação, que o próprio Ministério Público, em 2007, fez uma denúncia onde imputaram nota 100, 97 candidatos com certificado falso, sem habilitação, tudo que entrou na minha frente. Beleza! Excluiu coronéis? Ótimo! Maravilha! Mas os lesados que foram os candidatos, eu não estou acusando, nem exigindo, imputando essa culpa, essa atual gestão, mas o CBMS continua o mesmo, o Estado continua o mesmo. Então, peço, encarecidamente, um parecer do senhor, o que foi decidido, que o coronel que falou que em dois, em três meses não conseguiria resolver uma situação dessa, mas já se passaram sete meses. Então, caracidamente, eu queria que o senhor passasse aqui como está funcionando, o que está acontecendo, como está andando essa situação. E desculpe o nervosismo. Veja bem, o concurso de 2002, e aí você fala que eu estava lá em Nova Iguaçu, eu era um mero tenente, o Ronald trabalhou comigo, o Leão da Montanha. Não, não, o que foi? Você abastecia, não foi de Gabinete. Ah, é? O Natal, eu lembro do Natal um pouco. O concurso de 2002 foi um concurso complicado, a gente reconhece isso, só que é o seguinte, a gente precisa de receber essas demandas, porque tem muito caso particular, tem o teu, tem o do Marcelo, tem de outro, são vários casos, então a gente precisa dar uma olhada, caso a caso. O que eu posso confirmar com vocês e acertar o compromisso com vocês é o seguinte, eu receber vocês lá e para eu tentar entender. Posso fazer a sugestão, a gente estabeleceu aqui, até a iniciativa do Coronel Leandro, a gente fazer um grupo de trabalho com vários organismos. Mas, assim, quando depende de outros organismos, é lento, porque aí não vem, não pode, e convoca, cria burocracia. Vamos tentar fazer um, entre nós mesmos, aqui a Assembleia, a Comissão de Servidor, Marcelo se incumbe de fazer essa organização, a gente senta ali de forma muito clara, objetiva, e vai tratando o caso a caso. A melhor maneira possível. Acho que é mais, é mais objetivo, né, Marcelo? Ao invés de ficar, se for o caso, olha, isso aqui esbarrou no órgão tal, isso aqui esbarrou no parecer, não sei de onde, a gente busca. Melhor do que tentar botar todo mundo à mesa para conversar, a gente dá objetividade, um testemunho meu, assim que o Corpo de Bombeiros está tratando, a gente tem conseguido resolver muito caso, claro, concursos macro, mas a gente está resolvendo muita coisa pontual, assim, de forma muito objetiva, e aí estabelecer, fica você incumbido por causa do nosso trato diário, da gente marcar essa reunião junto com o Coronel Marco, resolve isso, senta à mesa, trata os casos individuais, e o global a gente parte para uma outra reunião com o PGE, outra instituição que precise. Só para finalizar a aula. Porque se não passa o tempo, a gente não faz essa reunião ampla, e a coisa flui e a gente não tem objetividade. Então, só para finalizar, então, realmente, o senhor tem ciência, então, o comandante Leandro falou, que a Corpo de Bombeiros tem consciência de que o candidato de nossas classificatórias foi destruído o curso de formação. Olha, eu tenho ciência de muita coisa nesse concurso de 2002. Tem muito erro. Tem muito erro. E a gente precisa sentar, eu reafirmo, a gente precisa sentar e conhecer o caso pontual. Obrigado, Bruno. Não é assim, não posso te dar uma resposta agora, eu reconheço. Mas o senhor tem essa relação com esses candidatos que foram destruídos tem, Renan? O G2012 é um concurso de 20 anos atrás, não sei se a gente vai arrumar essa documentação. Marcelo, faz um apanhado de tudo aquilo que a gente tem. A comissão também tem isso. Vamos fazer um dossiê de 2002. Marcelo, tem tudo. Eu tenho na comissão. Eu tenho na comissão. Eu tenho na comissão. Eu tenho no meu gabinete. Amigo, o que eu estou falando que eu vou fazer com o Marcelo é compilar tudo isso. Exato. Não, não falei que não tem. Ele não falou que não tem. Não, não, não tem... Não, não, não falei que não tem. Existe uma parte do documento administrativo dentro do próprio corpo do governo. Se o G2012 chegar aqui e falar realmente o que aconteceu no 2002, vai sair do governo daqui chorando. Aqui é... Não, ele falou que não tem. Ele falou que tem documentos, mas que não consegue individualizar cada caso. Mas quanto tempo já tem isso lá? Então, eu estou olhando para frente. Se o senhor quiser olhar para frente, vamos olhar para frente se a gente ficar usando aqui o palco para remoer problema, eu sou muito resolutivo e franco, cara. Às vezes até peco pela objetividade e por falar muito a verdade. Vamos olhar para frente. O que é esse concurso de 2002? Foi uma cagada tremenda? Foi, porra. Desculpa o português, aqui. Óbvio que foi. O bombeiro sabe disso. Ele era tenente na época. Qual a minha proposta diante do que foi ofertado aqui e possibilitado pelo coronel? Pegar os documentos que eu já estou... Tem um armário lá. Eu brinquei com ele. Tem um armário. Marcelo, todo dia, é o cara mais chato da Assembleia Legislativa, o Marcelo, porra. Meu irmão, meu amigo pessoal. Por conta da nossa relação diária. Vamos fazer um dossiê com tudo isso que o bombeiro já tem, que já tem, mas a gente tem também. Vamos marcar a reunião com o coronel Mar. Levar o problema geral do concurso e as individualidades. Determinados problemas individuais, isso aqui dá para resolver individual, isso aqui é o global, isso aqui precisa de justiça, isso aqui precisa de MP, isso aqui precisa de IPGE, isso aqui precisa de sei lá o quê. A gente vai tentando superar, mas, de fato, sou testemunha, o coronel Leandro, ele sugeriu, vamos criar um grupo de trabalho. Só que, quando fala de criar grupo de trabalho, você envolve outros entes que não participam, que faltam, que não vêm, depende de convocação, depende de aprovação, cria burocracia. Eu estou reformulando toda a proposta do coronel Leandro com base no que o coronel Marco fala. Ao invés de criar grupo de trabalho, vamos fazer a reunião só nossa. Comissão de servidores, vocês pontualmente, eu, corpo de bombeiros. Chegou num ponto lá, isso aqui é insolúvel, esquece, para resolver isso só a justiça, para resolver isso aqui só a PGE, a gente vai chamando, a gente vai chamando pontualmente o que precisar. Mas a gente senta a mesa, coisa que a gente nunca teve, de, pô, vamos sentar a mesa e botar o caso plano, que o que não for para resolver isso aqui, e não vamos resolver, esquece, está resolvido. Não é não. A gente vai buscar outro caminho. Vamos brigar, vamos para a justiça, vamos fazer manifestação, vamos fazer qualquer coisa. Mas vamos sentar junto, resolver, está aberto para isso, e fim de papo. Vamos embora? Conte comigo, 100%, a Célia é meu amigo, meu irmão, todo dia aqui, servidor da casa, pilota isso comigo, com o Barroso, com a Patrícia, e aí a gente faz a ponte com o Coronel Marco, o Marco um dia pode ser no Corpo de Bombeiros, pode ser aqui, tanto faz. O que eu quero externar é o seguinte, é a predisposição, mais uma vez, a boa vontade do Coronel Leandro de me ligar ontem à noite, falar amanhã, você quer que suspenda, o Coronel Bucassi está indo, o Coronel Marco está indo, o Capitão está indo, mas quer que suspenda, exige que eu esteja presente, está aberto para o diálogo, coisas que muitas vezes a gente esbarrou em outros momentos, não só com o Bombeiro não, mas com outras corporações. Então o fato de estar aberto ao diálogo já é um grande caminho, e ter aí o Adilson da Casa Civil, que tem sido um grande parceiro nosso, o momento é muito favorável para a gente tentar buscar a solução. Então, obrigado pela confiança, continuem confiando, mais uma vez dizendo, não sou inocente, nem bobo, não é, Galberto? A gente está na véspera de eleição, claro que vocês são um universo importante, que falam da nossa pauta, que é minha, do Galberto, da Marta Rocha, agradecer de fato a confiança, esse teu testemunho e outros mais, e dizer que o êxito que a gente já teve em tantos casos, inclusive do Bombeiro, é buscar uma solução que muitas vezes não é tão complicada assim como no caso de vocês. Então, um segundo, que de verdade, o Ministério Público está lá no meu gabinete, junto com as associações das... A gente tem a votação daqui a duas horas. Rodrigo, eu quero um minuto, um minuto para fazer um raciocínio que os guarda-vidas fizeram dentro dessa audiência. Atualmente, hoje, a gente tem 114 vagas para dividir em três concursos. Isso não resolve, fatalmente. A gente precisa sair dessa mescla de 28 vagas só do concurso de 2015, porque isso não resolve o concurso, absolutamente não resolve. Parar de olhar em colocar mais temporário e olhar para os concursados já de anos e não achar que 114 vagas vai resolver os três concursos. Não vai resolver como as 28 não vão resolver em 2015. A gente precisa, sim, partir para o TAF amplo, sair daqui com esse raciocínio. Nós, aprovados, que estamos angustiados e os senhores comandantes. Precisamos sair daqui com esse raciocínio. Pegar a tua fala e vou encerrar com a seguinte questão aqui. Obrigado. Eu, obviamente, estou aberto a qualquer um que queira participar. Dei voz aqui, não sabia nem que era representante dos temporários. Cadê? Quem é que está aí do temporário? Não sabia nem que era representante do temporário, mas de forma muito objetiva. Eu sou um crítico severo desse negócio de temporário, porque temporário, o temporário, ele atrapalha a solução, porque a gente está falando do regime de recuperação, de espaço, então sou um crítico amplo. De forma objetiva, tem direito de manifestar. O negócio está no jogo, é regra do jogo, tem que respeitar a regra também, então não dá para ter, desculpa a expressão, mas não dá para ter sacanagem. Mas, aí eu volto a falar, a prioridade aqui é resolver concurso para ingresso na carreira de militar, que são caras devocionados, vocacionados, e que tem que ter o respeito não só dessa casa, mas da corporação. Então, assim, a prioridade da comissão não é para temporário, a prioridade da comissão é para concursado e servidor militar efetivo da carreira. Com todo o respeito aqui, deixando claro o objetivo. Só falar uma questão clara aqui, objetiva. Não se preocupem, eu falo isso para outras carreiras, não se preocupem com vaga. O que a gente tem que fazer aqui é criar um ambiente jurídico que vocês estejam prontos. Surgiu a vaga, está convocado, venha, para não ficar pendente de fazer TAF, não fazer TAF, parecer, não parecer. A gente tem que pacificar o jogo, porque a vaga é incumbência e responsabilidade minha. Eu vou resolver porque é uma exigência do bombeiro. O bombeiro precisa. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro é o melhor corpo de bombeiros do Brasil. A gente precisa ter uma tropa ampla. Então, a incumbência minha e o Coronel Leandro é muito diligente. Eu vejo o esforço dele na CEPLAG, por exemplo, de a gente ampliar e botar a maior tropa possível do Corpo de Bombeiros. Então, a responsabilidade minha, se Deus permitir, e eu estiver aqui de volta no próximo mandato, e eu já afirmei esse compromisso com o Gualberto em relação à Polícia Civil. A gente vai... Compromisso nosso se a gente estiver de volta, tanto eu quanto o Gualberto. Fazer o PCCS da Polícia Civil. A gente está botando critérios agora de unificação da carreira ali, da carreira de inspetor, investigador, oficial de cartório. A gente vai fazer o PCCS da Polícia Civil. E aí é um compromisso de vida, meu. É fazer a maior tropa possível do Corpo de Bombeiros, furando o regime, furando o bloqueio de vaga e buscando dentro do orçamento do Estado, que está superavitado nesse momento, as condições que a gente tem de chamar. Então, estejam preparados, prontos para o TAF amplo, estejam aptos para serem chamados com investigação social feita, com o TAF pronto, na hora que o Corpo de Bombeiros sinalizar e publicar para que vocês possam ingressar na carreira. Eu vou encerrar a união, porque o pessoal está lá embaixo, de fato. Agradeço a confiança de todos. Agradeço o carinho, a forma que vocês tratam a mim. Está aqui, o Alberto, Marta Rocha, Bruno Dauari, outros deputados que têm sido muito firmes nessa luta. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao Corpo de Bombeiros. Transmito também um abraço ao Coronel Leandro. Obrigado, Coronel Bucassis, Coronel Marcos. Obrigado, Capitão. Um abraço. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri